Suspendo a audiência por alguns minutos. ...e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas seguintes datas. Oficio do Sr. Fábio Bacheretti Vitor, Secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento de número 2043 de 2019, em 10 de junho de 2021. Oficios do Sr. Joaquim Francisco Neto e Silva, Delegado-Geral de Polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 2.782 e 2.798 de 2019, em 10 de junho de 2021. Oficio da Sra. Secretária Elizabeth Jucá e Melo Jacometti, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Prestando informações relativas ao requerimento de número 3.263 de 2019, em 27 de maio de 2021. Oficio do Sr. Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, Prestando informações relativas ao requerimento de número 7.892, barra 2021, em 10 de junho de 2021. Matéria recebida e designação de relator. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras. Projeto de lei de número 21.000, de número 2.149 de 2020, no primeiro turno, pela deputada Leninha. Antes de passar a terceira fase, terceira parte da nossa reunião, que compreende a própria audiência pública, eu quero só fazer um registro aqui. Hoje nós vamos passar direto a parte da audiência pública, mas eu quero fazer uma manifestação em público, como Presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa de Minas, repercutir o ocorrido na semana passada, com a nossa Vice-Presidenta da Comissão, deputada Andréia de Jesus, que sofreu uma situação desagradável, desrespeitosa, no nosso plenário aqui da Assembleia, e que o fato, esse fato ocorrido com a deputada Andréia, nos mobiliza, na verdade, chama a atenção para uma prática que vem sendo recorrente, em Minas Gerais, no Brasil, de uma forma geral, que é a violência política contra nós mulheres. E é preciso registrar aqui, na nossa comissão, todo o apoio, toda a solidariedade, a deputada Andréia, ela é mais uma vítima dessa situação. No decorrer do nosso semestre, aqui, na própria comissão, nós já fizemos várias notas de repúdio, já aprovamos requerimentos de apoio a vereadoras que passam por situações, que passaram por situações desagradáveis, como essa. E a violência política, ela é uma violência que vem aumentando e que nós precisamos trabalhar contrariamente. Então, quero aqui fazer a minha manifestação, registrar, em nome, inclusive, da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, fato que não pode ser flexibilizado, ser relativizado, e que nós precisamos, sim, perceber que essa é uma violência recorrente contra nós, mulheres, e é também trabalho desta comissão atuar nesse sentido, na busca, principalmente, do fortalecimento das nossas legisladoras, seja em âmbito estadual, federal ou municipal, e seja também na perspectiva de tornar o ambiente das casas legislativas um ambiente saudável, um ambiente respeitoso, um ambiente onde as diferenças de opinião não sejam trabalhadas na perspectiva de agressão ou de violência a quem quer que seja. Então, estou aqui registrando a situação ocorrida, lamentavelmente, mais uma nesse primeiro semestre do ano de 2021. Passa-se agora a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a lei número 12.318 de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre alienação parental. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Ana Maria Brainer, psicanalista da criança e adolescente e presidente da ONG Vozes de Anjos, Valéria Fernandes, promotora de justiça e coordenadora do núcleo de gênero do Centro de Apoio Criminal, Danieli Beletato, defensora pública da Defensoria Especializada na Infância e Juventude da Defensoria Pública de Minas Gerais, Romano José Enzel, juiz de direito, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Luciana Laudares, advogada, Carlos Eduardo do Carmo Júnior, advogado familiaralista e professor universitário do Estatuto da Criança e do Adolescente, Isadora Ballen, advogada, especialista em direito de família e professora de direito da Universidade Metodista Centenário, Daniela Siqueira Souza, mãe, vítima de alienação parental, coordenadora do coletivo Mães na Luta e coordenadora regional da Companhia Todos Contra a Pedofilia, Victor Campos Ferreira, bacharel em serviço social, ex-conselheira tutelar em Belo Horizonte, Adriana Mendes, presidente do coletivo Mães na Luta, Renata Lopes Pereira Barbosa, mãe, vítima de alienação parental, Nayara Nelly Gonçalves, mãe, vítima de alienação parental, Artenira da Silva e Silva, docente e pesquisadora com pós-doutorado em Psicologia e Direitos Humanos da Universidade Federal do Maranhão, Maria Cecília Pinto e Oliveira, defensora pública da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência no DEM-BH. E Maria Cecília Pinto e Oliveira, defensora pública da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência no DEM-Belo Horizonte. Quero registrar que foram convidadas também para esta nossa audiência a deputada Marília Arraes, deputada federal de Pernambuco, mas a deputada justificou a sua ausência hoje em função de uma outra agenda que ela tinha em Brasília e não conseguia participar conosco. Eu quero registrar que a deputada Marília foi convidada porque esse debate da Lei da Alienação Parental que nós vamos falar um pouco mais aqui no decorrer do nosso debate, da nossa conversa, é um debate que está acontecendo também em âmbito federal e a Marília foi escolhida pela bancada feminina da Câmara dos Deputados para coordenar um grupo de trabalhos que vai analisar o projeto de lei 6.371 de 2019 de autoria da deputada Iracema Portela que trata da revogação da Lei da Alienação Parental. Então a Marília tem esse papel nesse grupo de trabalho que é um papel de escuta e a nossa audiência que hoje inclusive se propõe a reunir materiais para encaminhar para esse grupo de estudo para subsidiar e para levar também o olhar das mulheres de algumas mulheres que estão aqui representadas que lidam com a situação da alienação parental. Eu quero destacar que essa audiência ela surge de uma escuta que foi feita por mim aqui pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher a um grupo de mulheres com várias mulheres que trouxeram seus relatos e registraram comigo as diversas dificuldades e o entendimento também de que a lei acaba permitindo ou gerando outros problemas e outras violações. O sentido então da nossa audiência é dar voz a essas mulheres que se queixaram recorrentemente de não ter tido ainda oportunidade de trazer esse assunto público para ser debatido e que pudesse inclusive chegar em Brasília consolidado para se somar às diversas versões às diversas análises aos diversos entendimentos que existem sobre a lei 12.318 de 2010. Quero registrar também aos nossos convidados e a todos que nos acompanham inclusive ao vivo pela TV Assembleia de que nós recebemos recentemente em pouco mais de 24, 48 horas manifestação da Associação Brasileira Criança Feliz na pessoa do professor Murilo Andrade algumas manifestações e algumas ponderações acerca da da lei de alienação parental o professor inclusive nos encaminhou uma série de estudos um abaixo assinado bastante robusto também com muitas assinaturas discussões que são foram construídas e ao longo de uma década nessa década toda que a lei está em vigor aqui no Brasil e fazendo inclusive uma ponderação para que possamos realmente também ouvir o contraditório e pensar nas perspectivas de uma melhoria de uma adaptação de um ajuste que a legislação precisa então nós estamos hoje com muitos convidados aqui na nossa mesa nós vamos tentar ao final também fazer a escuta ao professor que nos procurou e de toda forma já registrei a ele numa ligação telefônica mas faço aqui em público também que os documentos serão lidos com atenção serão compilados também nesse material que nós vamos encaminhar para Brasília eu quero muito agradecer a presença de todas e de todos os convidados esse é um assunto que tem dimensão nacional então nós temos aqui também pessoas de Minas Gerais pessoas também de outros estados que estão debatendo esse assunto fora do nosso território mas que são estudiosos e estudiosas e desejo a todos uma boa audiência preciso pedir até para que seja possível a gente concluir a escuta que cada um possa ser objetivo que a gente possa focar no ponto específico da atuação do trabalho ou da vivência de cada um aqui presente nosso tempo de fala está registrado com um tempo de cinco minutos então haverá uma campainha sinalizando aqui os cinco minutos após haverá uma outra campainha sinalizando o tempo que nós temos aqui de tolerância mas eu queria pedir muita participação de todos até para que seja possível uma finalização adequada para que esse material possa ser compilado e entregue em Brasília olha nós temos vários especialistas aqui então eu vou deixar para que os especialistas possam aprofundar no assunto mas de uma forma geral alienação parental é um assunto muito falado corriqueiramente na nossa sociedade a gente sempre ouve um ou outro uma família ou outro um pai uma mãe às vezes até a própria criança e adolescente usando o termo alienação parental é bastante conhecido e tem a ver com condutas como a desqualificação de um dos genitores perante a criança ou adolescente num processo muitas vezes de às vezes num processo de separação ou num processo de guarda compartilhada acontece de haver uma desclassificação dos genitores impedindo que ou dificultando ou criando empecilhos para que a criança ou adolescente tenha contato com um ou com outro genitor ao início dos debates desta legislação o princípio principal dela era preservar a criança e o adolescente é dar a ela criança e adolescente o direito de estar com seus genitores pai e mãe o que nós vamos escutar aqui em alguns relatos é que se identifica que através desta lei ocorrem outras violações especialmente nos casos citados na escuta que nós estamos fazendo ao coletivo mães na luta pode ser entendido como também uma forma de violência contra as mulheres então para iniciar o nosso debate eu vou convidar pedir para que respeite também esse nosso tempo já combinado aqui convidar o Vitor Campos que é uma das pessoas aqui que nos procurou em Belo Horizonte para trazer essa demanda e vou abrir Vitor esse espaço para que você possa registrar aqui sua percepção né a sua motivação inclusive de ter trazido para a gente esse debate aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e da Mulher já ia falar da Criança e do Adolescente porque a pauta aqui é uma pauta que nos funde eu também sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui na Assembleia então é um assunto correlato é um assunto que a gente precisa ter muita atenção e que conto com todos para a gente poder fazer um belo debate Victor Campos Vitor antes da sua antes do seu pronunciamento quero só registrar a presença da deputada Ione Pinheiro que nos acompanha remotamente aqui nesta audiência Boa tarde deputada Ana Paula Siqueira senhoras e senhores deputados que participam boa tarde a todas as convidadas os convidados eu sou Victor Campos Ferreira fui conselheiro tutelar aqui em Belo Horizonte e ao levar a denúncia esse tanto de violação para a deputada Ana Paula Siqueira a gente percebe que o problema é muito maior eu levei um caso dos casos que eu acompanhei no conselho tutelar eu não tive a oportunidade de levar nenhum mas depois que eu saí do conselho tutelar as pessoas começaram a procurar e a gente foi percebendo que essa lei da alienação parental ela ela é completamente desvirtuada dentro dos tribunais na minha experiência como conselheiro tutelar quase quase que semanalmente a gente recebia um ex-marido um ex-companheiro um ex-namorado denunciando a mãe do seu filho da sua filha de maus tratos e de diversos de diversas outras situações e a gente percebia muitas das vezes que estava relacionada aquela denúncia não a esse fato em que ele estava denunciando mas ao término da relação ao inconformismo e a gente percebe que isso vai se tornando cada vez mais complicado porque quando o homem não consegue e isso eu falo das experiências que eu tinha no conselho tutelar quando o homem não conseguia alcançar o seu objetivo que era de fazer o conselho chamar essa mãe cobrar dela uma postura e avaliar aquela situação denunciada ele dava um jeito de mudar a história dizendo que essa mãe estava afastando os filhos dele e que aquilo ali era uma alienação parental enfim é um problema que às vezes começa pequenininho mas termina causando um grande estrago na vida da criança e na vida dos adolescentes mas a gente percebe que o problema na vida da mulher ele quase não tem fim ele é difícil até de ser calculado porque é hoje fora do conselho e acompanhando de perto algumas situações que a legislação está sendo aplicada a gente percebe que aquilo que começou pequenininho hoje virou essa tragédia com o afastamento dos filhos das mães essas mães que muitas vezes foram vítimas de violência física psicológica de outras violências hoje acabam sofrendo por conta do mau uso da lei de alienação parental uma outra situação que a gente percebe é que sempre que há uma denúncia de abuso sexual por parte da criança uma das primeiras estratégias que o advogado ou advogada do suposto abusador utiliza é a de dizer que na verdade a mãe está querendo afastar a criança desse genitor e assim como conselheiro acaba que a gente não consegue intervir muito mas hoje a gente percebe que o problema ele cresceu de uma forma tão absurda que nós estamos tendo aqui hoje a oportunidade de debater e esse debate vem acontecendo em outras casas legislativas mas principalmente no congresso e a gente espera que tenha um fim deputadas senhoras convidadas senhores convidados o motivo de participar dessa audiência é perceber também que os conselhos tutelares eles não recebem uma capacitação para lidar com esse tipo de denúncia eu fui conselheiro quase 10 anos e eu nunca fui capacitado para atender um pai que denunciava uma mãe de alienação ou uma mãe que denunciava o que a gente sabia hoje eu conheço um pouco mais é aquilo que está nos livros e e aí enfim isso acaba dificultando e atrapalhando o atendimento atrapalhando a intervenção mas para finalizar eu queria agradecer deputada a oportunidade do debate agradecer a presença das convidadas e convidados dizer da importância de se ampliar essa discussão porque como como ex-conselheiro tutelar eu vejo que tanto a estrutura dos órgãos de defesa o conselho tutelar quanto os juizados precisam ser capacitados para esse tipo de atendimento a criança sempre é desacreditada a mulher também e o que acontece é o aumento e a perpetuação das violências contra a criança e o adolescente muito obrigada Vitor Campos pela participação por ter trazido também juntamente com o coletivo Mães na Luta esse debate aqui para a nossa casa vou passar a palavra agora para a Nayara Nayara Nery Gonçalves mãe vítima de alienação parental pedir para que ela faça a sua colocação Nayara tentar respeitar o nosso tempo e na sequência depois nós vamos passar para o Carlos Eduardo que manifestou que a necessidade de se ausentar então Nayara com você agora a palavra para o seu pronunciamento para o seu relato para o compartilhamento da sua vivência boa tarde a todos obrigada deputada Ana Paula pela fala boa tarde a todas as mulheres aqui presentes e aos homens também que estão abraçando a nossa causa eu sou mãe de uma vítima de abuso sexual e fui calada pela lei de alienação parental retiraram minha filha dos meus braços para entregar para o pai e para os avós paternos onde até 2019 que foi o último relato da minha filha sobre a perpetuação do abuso sexual do pai eu tenho um apelo a todos sobre essa lei que destrói vidas tanto das mães quanto dos filhos nós mães somos caladas e nossos filhos muito mais são histórias horrendas que nem no filme de terror nem no pior pesadelo poderíamos imaginar de acontecer eu peço todos encarecidamente que atendam e ouçam os nossos filhos nós mães somos as únicas pessoas que temos que somos para poder falar por eles porque são menores não dão ouvidos minha filha já passou por seis avaliações psicológicas todas elas ela relata a mesma coisa ela fala que quer voltar para casa e ela não é ouvida o juízo da sétima vara de Minas está esperando a minha filha completar 18 anos para poder relatar enquanto ela não sair a voz dela falando que quer ficar com o pai que nada aconteceu não vão me devolver a minha filha então eu falo até quando uma lei vai destruir vidas dessa forma enquanto essa lei vai nos adoecer vai nos matar em vida vai nos tirar o direito de viver a maternidade porque alienação é isso é tirar nossos filhos quando a gente fala a verdade quando a gente tem que se calar diante de violências domésticas isso sim é alienação parental quando as famílias e o judiciário inverte tudo e nos tiram da vida dos nossos filhos eu não vejo a minha filha há mais de um ano a juíza é extremamente parcial o juizado não está preparado os psicólogos não estão preparados nós precisamos de pessoas preparadas para avaliar isso então eu queria agradecer novamente com muito pesar e com muita alegria estou aqui pesar porque eu não queria viver isso mas com alegria porque eu estou sendo uma voz de todas de milhares de mulheres aqui para ser ouvida então por favor gente nos ajudem ajudem nossos filhos a acabar com essa essa loucura esse absurdo essa morte essa devastação psicológica e emocional de todas nós e todos nossos filhos agradeço a todos principalmente minhas advogadas doutora Luciana Pataca e a doutora Tamara Almeida estão juntas comigo nessa batalha de anos são oito anos nisso tudo obrigado a deputada Ana Paula obrigado a Vitor Campos por tudo né por estar abraçando a nossa causa obrigado a todos boa tarde obrigada Nayara e antes de passar aqui a palavra para o Carlos Eduardo eu quero registrar que essa audiência pode ser participada através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nós estamos recebendo alguns comentários que no decorrer da nossa audiência a medida do possível a gente vai compartilhar aqui mas quero pedir a todos que fiquem à vontade para as manifestações todo esse material a gente vai reunir compilar juntar infelizmente em função da situação de pandemia a nossa audiência ela é remota mas as participações elas são ouvidas e são compiladas também aqui no nosso material tá então registrando aqui para que todos possam continuar participando conosco é professor Carlos Eduardo Carmo Júnior advogado familiarista e professor universitário de estatuto da criança e do adolescente boa tarde a todos a todas inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da deputada estadual Ana Paula Siqueira na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais profissionais as mães que estão aqui o Victor Campos também que participou intensamente disso e organizou para debater esse tema de extrema relevância para a sociedade eu tenho um enorme amor pela minha profissão sou advogado familiarista por vocação eu escolhi a defesa da mulher como missão na minha atividade profissional porque eu já atuei durante muitos anos em conflitos familiares na defesa de homens também até poder ter essa opção a gente sabe que na advocacia durante um tempo a gente não tem muita opção e depois a gente passa a ter essa opção com mais facilidade e eu conheço na prática os artifícios que os homens usam para obter alguma vantagem em detrimento ao melhor interesse da criança ou os direitos humanos das mulheres eu poderia vir aqui hoje numa audiência pública falar sobre o criador dessa pseudo-síndrome da alienação parental um perito entre aspas que atuava para abusadores para homens que abusavam de mulheres e crianças eu poderia vir aqui dizer que a síndrome da alienação parental ela não está incluída no manual de diagnóstico estatística de transtornos mentais da associação americana de psiquiatria ou eu poderia dizer também que as conclusões de Gardner se apoiaram em suas observações clínicas e seus próprios resultados não tendo nenhum caráter científico tanto que essa síndrome ela é criticada pela comunidade científica mas eu não vou falar desses aspectos eu não vou trabalhar esses aspectos porque eu tenho existem outras profissionais aqui do campo da psicologia que podem demonstrar essas inconsistências de uma maneira muito mais efetiva do que eu que sou advogado poderia também falar de todo o lobby feito na época da elaboração da lei da ausência de entidades de defesa da mulher nos debates para a criação dessa norma ou da manifestação contrária do Conselho Federal de Psicologia em relação a essa lei mas eu como advogado militante nas varas de família eu quero falar de algo mais sensível o que a doutora Nayara acabou de falar que é a vida das mulheres e das crianças que são afetadas diariamente nas varas de família que essa lei perversa como ela oprime a mulher e facilita o abuso infantil por que isso? porque o sistema de justiça ele afeta homens e mulheres de formas diferentes principalmente em razão de legislações discriminatórias e também da falta de capacitação dos profissionais da justiça existem no sistema de justiça os mesmos preconceitos que também existem na sociedade a constituição de 1988 em que pese ela tenha previsto igualdade de gênero a gente tem que imaginar que o código civil é de 2002 direito das famílias está regulado no código de 2002 e até 2002 a lei que regulava direito das famílias é de 1916 então a gente não pode deixar de reconhecer que esse pensamento retrógrado ele ainda está enraizado em grande parcela da sociedade e no sistema de justiça não é diferente temos aqui juízes promotoras advogados nós sabemos como isso é tratado dentro do sistema a mulher ela é tem que enfrentar estereótipos né da a louca é a mais comum né é a louca é a histérica é a vingativa é a interesseira é isso que a mulher enfrenta todo dia é isso que as minhas clientes enfrentam todos os dias nas varas de família dizer que a lei é aplicada para o homem para a mulher de uma maneira igual é mentira pois a discriminação histórica contra a mulher ela é inegável até hoje mulheres e homens ocupam um espaço social e jurídico posições distintas a gente sabe que a sociedade silencia a mulher e criança igualmente porque é vulnerável é ainda mais vulnerável né é a verdade que eu vejo hoje deputada e os demais que estão presentes é que a paz social dentro da vara de família ela é atingida quando a vontade do homem é alcançada é vou concluir dizendo para dizer para comprovar isso né o Brasil é o quinto país do mundo em número de feminicídios e de repente o sistema de justiça cria uma narrativa de que mulheres são vingativas que querem destruir os homens usando o filho para isso desculpa dizer isso é fechar os olhos para a realidade eu teria outros assuntos para abordar mas eu queria abordar esse aspecto de como a mulher realmente é tratada no sistema de justiça e infelizmente a gente vê isso todo dia deputada e eu agradeço imensamente a oportunidade que você está dando para mim e para vários outros colegas e colegas para que a gente possa debater esse assunto eu gostaria muito de que esse material realmente chegasse no congresso nacional e o que esse advogado familiarista quer falar é o seguinte revoga a LAP já muito obrigado obrigada professor Carlos Eduardo do Carmo Júnior pelas colocações aproveito aqui a oportunidade para registrar a presença da deputada Leninha conosco aqui de forma remota que também é membro da comissão em defesa dos direitos da mulher e registro também a presença do deputado Mauro Tramonte presente aqui conosco e já indago os senhores e senhoras deputadas se querem fazer uso da palavra para alguma saudação vamos passar vamos passar então a próxima a fazer uso da palavra eu quero convidar a psicanalista de criança e adolescente presidente da ONG Vozes de Anjos Ana Maria Beiner para sua colocação obrigada Ana Boa tarde obrigada Ana Paula obrigada Vitor e obrigada também por essa oportunidade de ter um pouco de voz a gente precisa entender o seguinte a humanidade ela toda vez que ela precisa expandir um determinado comportamento perverso ela cria uma lei então a gente ao longo da história a gente sabe que por exemplo a colonização extrativista com todas aquelas aquelas maldades aquelas crueldades que eram praticadas nos novos países ela era legalizada o apartheid era legalizado tinha uma lei que amparava o apartheid o comércio internacional de escravos tinha lei que amparava o holocausto era amparado em lei era legalizado o holocausto hoje a gente vive um holocausto meio invisibilizado mas é céu aberto porque isso que está acontecendo com a lei da alienação parental não esquecer que nós somos o único país no mundo que mantém uma lei de alienação parental então isso é dito de forma ao contrário é o copo quase cheio nós somos o único país que avançou e tem a lei da alienação parental não a lei da alienação parental é a legalização da privação materna judicial hoje quando uma mãe faz uma denúncia de maus tratos de negligência de pensão alimentícia de não paga de abuso sexual ou violência física contra a criança ela perde a guarda ela logo perde a guarda não precisa chegar no final do processo não precisa esperar até o trânsito em julgado não é logo na inicial então porque o homem alega alienação parental da mãe diz que isso é uma só porque ela não quer que ele conviva com a criança e ninguém presta nem atenção a realidade dos casos então você tem por exemplo casais que se separaram e que conviveram e compartilharam a criança a convivência da criança muito bem obrigado durante um ano durante dois anos mas quando a criança denuncia aquele pai por abuso sexual aí a mãe é alienadora aí a mãe passa a ser louca aí a mãe passa a ser interesseira aí a mãe quer dizer todos os adjetivos pejorativos que o doutor Carlos Eduardo tão bem trouxe esses estereótipos que colam na mulher há séculos e séculos então isso passa a ser dito e isso é acreditado alienação parental virou um dogma dentro da justiça é um dogma e alienação parental ela ela traz prejuízos incalculáveis porque se a gente perceber na verdade o abuso sexual né as pessoas pensam que a gente fica falando de abuso sexual à toa não é à toa tá ele é muito 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 recorrente e o que que acontece quando o abuso sexual é intrafamiliar é alienação parental a criança tá mentindo criança mente 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 tem profissionais por aí que inclusive fazem né o estereótipo da criança com o nariz do pinóquio né pra dizer que a criança somente tudo que a criança fala é mentira e a mãe também é acusada além de ser alienadora ela é acusada de implantar falsas memórias naquela criança é preciso a gente ter um pouco de bom senso basta bom senso não precisa nem estudar uma criança com quatro anos de idade que diz que o pai pede pra fazer ginástica no piu-piu dele e que sai uma gosma branca né ela não tem condição é intelectual ela não tem cognição suficiente pra afirmar isso pra contar isso a criança durante a fase da infância toda ela funciona raciocínio concreto eu não vou me estender então o que acontece é que ela só fala aquilo que ela experimentou ela só traz ela memoriza aquilo que ela experimentou né o mundo chega pra ela pelas percepções dela por isso que inclusive ela comete equívocos né porque as percepções ainda são um pouco desenvolvidas e a gente está maltratando a gente está matando a gente está mutilando toda uma geração porque o abuso sexual intrafamiliar ele é muito muito mais frequente do que se imagina quando o abuso sexual é extra familiar né o motorista da van o vizinho não sei o que ninguém duvida da criança a criança tem crédito é a mesma criança mesma idade e a mãe não está fazendo nenhum a mãe não é louca né se acredita porque que não se acredita quando a criança está falando de alguém dentro da família então essa lei não não sofre má aplicabilidade ela está muito bem aplicada para o propósito que ela veio ela veio para acobertar pais delituosos sim ela veio em cima de uma tese de um médico que enganava né que se dizia um monte de coisas que não foi e que acabou por se matar de uma maneira trágica porque estava sendo acusado de pedofilia então é preciso ler o que ele escreveu tá lá ele mesmo defendia pedofilia então eu vou parar por aqui mas existem muitas coisas a serem corrigidas e somente a revogação não dá para consertar o que não não sabe não dá é revogar obrigada professora Ana Maria vamos ouvir agora a doutora Artemina da Silva e Silva docente e pesquisadora com pós-doutorado em psicologia e direitos humanos na Universidade Federal do Maranhão boa tarde a todas e a todos e é uma felicidade poder estar falando após doutora Eduardo e após doutora Ana Maria porque as colocações dos colegas vão ancorar as minhas colocações como nós temos muito pouco tempo eu vou me focar em informações muito precisas e que normalmente não vem à tona em discussões em relação a lei da alienação parental mas sim deputada é impossível discutir a lei de alienação parental fora da perspectiva de gênero porque nós estamos falando aqui de crianças e adolescentes e no mínimo metade delas são meninas logo albergáveis pela lei Maria da Penha fora albergáveis por todas as tratativas internacionais de proteção à mulher e são elas as mais abusadas dentro do ambiente doméstico e as pesquisas demonstram com absoluta clareza que é o ambiente doméstico o ambiente mais perigoso para uma criança mas enquanto pesquisadora e minha linha de pesquisa é garantias de direitos fundamentais de grupos vulneráveis para o mestrado de direito em instituições de sistema de justiça nós nós analisamos ao longo de 10 anos 18 mil processos que versam sobre violação de direitos humanos de crianças e adolescentes e que versam sobre direitos humanos de mulheres e nós precisamos entender que nós estamos num momento pandêmico e num momento no qual o país se volta para a ciência e é muito importante que esta discussão se volte para dados empíricos colhidos pela ciência e que a gente não fique discutindo só conceito A ou conceito B o conceito de alienação como a doutora Ana Maria já colocou ele não existe do ponto de vista científico ele é absolutamente inexistente mas o que importa aqui é o raciocínio tortuoso e aí ele não é à toa as nossas academias brasileiras na formação dos operadores do direito e na formação dos profissionais de saúde não possuem disciplinas obrigatórias que vão versar sobre a violência intrafamiliar e em relação a essa matéria não ser cobrada em concursos públicos então quem eu tenho exercendo a magistratura o ministério público a advocacia e a defensoria bachareis em direito com uma formação predominantemente legalista e positivista sem uma percepção da especificidade de grupos vulneráveis então eu já tenho a imperícia por falta de conhecimento desde o início e eles se ancoram em pareceres técnicos exarados por profissionais que também fazem concurso para estarem sendo tendo seu trabalho sediado dentro de várias especializadas que são autodidatas que também não tiveram esse conteúdo exigido no concurso público então o que eu tenho aqui eu tenho um hospital cheio de médicos homeopatas e eu tenho alguém que está precisando de uma neurocirurgia complexa e entrego esta pessoa para homeopatas embora médicos não vão conseguir efetivamente lidar com aquela questão então eu tenho um sistema imperito então como é que eu crio uma lei para um sistema que não vai dar conta efetivamente dessa lei e o que nós encontramos nos estudos desses 18 mil processos não vou ter tempo aqui efetivamente para colocar para os senhores mas observem que no momento em que se identifica a dita alienação parental que já não é um conceito científico o que a gente faz a gente trata a criança como um objeto de direito e não como um sujeito de direito que é o que efetivamente preconiza o estatuto da criança e do adolescente a gente pune um dos pais o tal pai alienador e normalmente a mãe retirando a criança dela sem avaliar sem contemplar a relação que ela mantém com essa criança e como a mãe que antecedeu as nossas falas relatou nós também verificamos isso em nível clínico uma vez que ela perde a guarda ela não perde só a guarda ela perde o contato com essa criança porque frequentemente a criança não pode mais dormir com a mãe e a criança vai sendo afastada gradativamente a ponto de em dois, três anos ela não ter mais a figura materna e em que momento os nossos estudos e as nossas academias estão dando conta do follow up de cinco anos depois de inversão dessa guarda em relação a vida dessa criança e dessa adolescente nós temos pouquíssimos estudos e todos os que nós temos apontam por um absoluto desastre do ponto de vista da evolução psicológica e social dessa criança e desse adolescente e além disso não só dessa mãe mas também deste pai que a gente está permitindo que ele exerça a violência psicológica e moral contra o seu filho ou sua filha e sua ex-mulher e efetivamente pare a vida dele e viva gravitando em torno do controle da posse desta ex-mulher que muito frequentemente acontece pela rejeição desta mulher então nós não temos como dissociar as duas discussões não é possível falar em lei de alienação parental sem discutir gênero sem discutir violação de direitos humanos de mulheres nesse país que é sim nossa segunda maior pandemia lembrando que em identificando a dita entre mil aspas alienação parental nós poderíamos recorrer ao artigo 129 do ECA determinação de psicoterapia compulsória para ambos os pais ou para o pai dito alienador mas a reversão de guarda é fazer uso da criança é nós estarmos dizendo dentro do sistema de justiça brasileiro que nossas crianças são objetos e são objetos para impor punição para um pai ou para uma mãe seja lá por que motivo for nós não estamos respeitando a categoria de vulneráveis que a nossa constituição identifica como prioridade absoluta é a única categoria identificada dessa forma constitucionalmente então nós nós devemos que fazer controle de constitucionalidade e de convencionalidade nas decisões exaradas e nós precisamos sim discutir é uma das minhas disciplinas na pós-graduação a responsabilidade civil do magistrado ou da magistrada que determina morte em vida de crianças e adolescentes sem se atentar para a cientificidade e para a materialidade das provas que estão robustamente categorizadas na esmagadora maioria desses processos muito obrigada obrigada professora Artemira pelas suas colocações pelos dados científicos que apresentam aqui eu iniciei dizendo da nossa ciência da diversidade de opiniões acerca dessa legislação conhecida como LAP também e nós estamos recebendo aqui vários comentários eu estou fazendo a leitura aqui enquanto os expositores fazem suas colocações vou ler alguns não todos a gente tem representação de vários municípios aqui de Minas Gerais tem alguns comentários também de outros estados mas queria citar aqui um comentário da bom não tem nome só escreve só se identifica que sou mãe não é porque você não conhece nenhum caso que eles não existam existem sim são muitos casos em que a LAP está sendo usada para retirar os filhos de suas mães sem prova mesmo quando as crianças são bem cuidadas pelas mães outro registro aqui da Mari ela é do município de Três Rios ela está respondendo aqui provavelmente algum diálogo que eu ainda vou terminar a leitura 90% das guardas não são concedidas às mães ficam com as mães pois a realidade da sociedade atual ainda é que a mãe é a principal cuidadora e muitos pais se esquivam dessa responsabilidade muitas não conhecem não escolheram ficar com a guarda mas jamais se furtaram de tal responsabilidade como fazem muitos homens é porque está tendo um certo debate aqui de discordância e de posicionamentos contrários aqui à ponderação tem uma fala que foi feita aqui no decorrer da apresentação do Carlos Eduardo mentira isso é preconceito juízo as mulheres como juízes defendem a lei e falam que não é somente a denúncia quanto a mentira reconhecendo aqui trazendo uma crítica sobre essa fala e tem uma pergunta doutora Artemira que depois eu peço para a senhora responder qual a organização científica que reconhece o conceito de alienação parental é uma pergunta tá quero registrar aqui a presença conosco também de forma virtual da deputada Andréia de Jesus vice-presidenta da comissão em defesa dos direitos da criança e do adolescente nos acompanha também remotamente aqui na audiência eu vou passar a palavra agora para a senhora Adriana Mendes ela é mãe e é presidente do coletivo Mães na Luta na sequência após Adriana nós vamos ouvir a doutora Valéria boa tarde agradecendo essa oportunidade de poder falar em nome do coletivo Mães na Luta vou tentar ser breve em cinco minutos resumindo um pouco como começou o coletivo e o meu conhecimento sobre a lei de alienação parental quando eu perdi a guarda da minha filha em 2011 a lei já existia mas eu nem sabia da existência da lei e não foi por isso que eu perdi a guarda mas quando eu estava oito meses sem poder falar com a minha filha sem nem falar por telefone quando tinha visita acontecia alguma coisa eu viajava para outra cidade não podia vê-la tive conhecimento da lei e tentei aplicá-la para conseguir uma reversão de guarda e não consegui então essa lei não funciona porque eu estou sofrendo alienação parental porque até então eu achava que alienação parental existia e eu comecei a escrever um blog sobre a perda da guarda porque eu não conhecia nenhuma mulher que houvesse perdido a guarda e a gente sofre um preconceito muito grande porque é muito normal o pai não estar com um filho ele não é questionado em nenhum momento porque você não está com o filho porque você não vai na reunião da escola cadê o pai dessa criança é sempre é uma coisa da mãe e eu sofria isso aí eu tinha que falar que eu perdi a guarda tinha que falar falar comecei a escrever e para minha surpresa mães do Brasil inteiro começaram a me escrever que tinham perdido a guarda também e principalmente pela lei de alienação parental isso a partir de 2012 e aí eu fui conhecendo casos piores do que o meu porque sempre pode ser pior eram mães que tentaram proteger os filhos de abuso sexual e perdiam a guarda e ficavam proibidas de ver o filho deixava o filho na mão de quem era o agressor e com provas aí eu tinha acesso porque no coletivo nós temos assim uma confiança mútua e absoluta temos uma acesso ao processo da outra é segredo de justiça a gente não revela para mais ninguém por isso é segredo e aí nós começamos a ver como todas as histórias se repetiam da mesma forma a mãe proibida de ver a mãe é louca como já foi falado aqui então a fala de vocês só reverbera o que eu já tenho visto há 10 anos e bom resolvemos montar o coletivo porque eram mães do Brasil inteiro então fizemos regionais a gente se organizou mesmo no coletivo não tem só mães tem advogados também psicólogas que são contra a lei e assim o que a gente quer não é mudar a lei é revogar porque é uma lei que ela leva ao erro não é que todo mundo que defende a lei defende pedófilo muita gente não sabe como a lei funciona e pensa que a lei é boa como eu pensei no início porque se a lei for aplicada eu consigo reverter a guarda eu estou sem ver a minha filha eu fiquei dois anos sem ver a minha filha e sem falar com ela por telefone e como alienação parental não existe ela não ficou alienada porque hoje ela tem 19 anos nós somos muito amigas eu não a vejo desde agosto do ano passado mas agora por conta da pandemia mas a gente tem acesso a gente não tem essa distância emocional se existisse realmente a tal da alienação parental ela não teria nenhuma memória minha e aí o que eu vi também acontecer é uma lei que proíbe a mulher de mudar de vida de crescer profissionalmente porque tem casos de mães que elas conseguiram emprego melhor concurso público em outro estado um pai que viu o filho assim uma vez por mês achou que não você vai se afastar vou ver no filho um mês sim um mês não e aí conseguiu a guarda da criança que na época tinha 8 anos porque ia ficar longe do filho que ele já estava longe mesmo na mesma cidade essa mãe deixou de mudar de estado perdeu o trabalho dela ficou sem ver o filho 3 anos e ficou afastado inclusive por depressão então é uma lei que só prejudica a mulher psicologicamente financeiramente e inviabiliza a lei Maria da Penha porque nós temos um caso muito recente uma tragédia que aconteceu na véspera do Natal no Rio de Janeiro quando uma juíza foi assassinada na frente das 3 filhas ela já estava protegida pela lei Maria da Penha mas ela tinha que se aproximar do pai para entregar as filhas porque ele ameaçava já ela de morte e ameaçava tirar as filhas pela lei de alienação parental e ela sendo juíza sabia que isso podia acontecer então ela era obrigada a se aproximar do agressor dela para não perder a guarda das filhas então essa lei de alienação parental inviabiliza a mulher que está protegida pela lei Maria da Penha o que a gente precisa fazer é revogar essa lei como já foi dito aqui nem lembro mais quem falou é uma lei acho que a doutora Ana Maria é uma lei que só existe no Brasil não é porque o Brasil está o melhor e o mais adiantado país não porque ela já foi usada em outros países já não deu certo então a gente já tem esse exemplo que não deu certo para que utilizar uma lei que leva ao erro e confunde inclusive as pessoas porque muita gente tenta usar a lei pensando que é uma coisa boa e apoia tanto que eu comecei a ser muito questionada pessoas vêm falar comigo em redes sociais não, mas me explica eu achei que essa lei era positiva eu tenho que explicar é um trabalho de formiguinha para que fazer isso a gente tem outras leis mais sérias para ser porque essa lei não é séria porque a síndrome não existe se a síndrome não existe não pode ter uma lei baseada numa síndrome que não existe bom, é isso acho que eu falei nem deu cinco minutos ainda mas eu já quero agradecer porque daqui a pouco vai dar vou dar espaço para os próximos estou gostando muito porque uma fala completa a outra acabou no espaço queria agradecer a todos por estar aqui obrigada Adriana obrigada pela sua fala eu quero destacar aqui que de fato nós percebemos aqui uma fala completando a outra manifestando aqui as percepções acerca da da legislação as manifestações que identificam aí os pontos contrários que precisam de um olhar diferenciado nós temos aqui uma série de comentários mas eu vou passar a palavra para a doutora Valéria antes de ler mais comentários até para que a gente possa aproveitar a doutora Valéria trouxe uns slides para passar e ela vai estar recebendo aqui também a concessão de um tempo um pouquinho maior para que ela possa apresentar todo o conteúdo preparado e na sequência a gente faz mais leitura de alguns comentários e a gente continua aqui na nossa escuta na produção dos requerimentos que vamos aprovar ao final desta audiência vamos ouvir agora a promotora de justiça e coordenadora do núcleo de gênero do centro de apoio criminal doutora Valéria Fernandes muito obrigada deputada agradeço também a oportunidade de estar aqui com a querida Ana Maria Encarelli doutor Romano tantas entidades tantas pessoas são tão importante na defesa das mulheres nessa luta pela revogação da lei da alienação parental eu vou pedir para compartilhar rapidamente essa apresentação nós estamos aqui entre técnicos entre pessoas que são estudiosas doutora Tenira vários relatos de mães mas como muitas pessoas que estão assistindo aqui a nossa audiência pública não tem por vezes conhecimento científico essa pesquisa acesso a essa pesquisa eu acho importante consignar que a nossa luta ela tem embasamento científico eu digo a nossa luta porque há muitos anos atrás eu fui procurada lá no Ministério Público por algumas mães quando eu também comecei a pensar poxa a lei da alienação parental não é positiva assim como a Diana mencionou não favorece as mulheres quando nós estudando aqui no Brasil quando no Brasil percebemos o seguinte a lei da alienação parental é o maior ataque formal às mulheres do nosso país ela coloca qualquer mulher que tenha filhos ou filhas em uma situação de risco nenhuma de nós pode dormir tranquila enquanto existe uma lei que coloca em suspeita a palavra da mulher ou de seus filhos vou pedir para compartilhar então aqui o PowerPoint vou apresentar rapidamente eu vou usar dois minutinhos só a mais do que foi concedido aos meus colegas mas eu acho importante ficar registrado aqui registrar a origem dessa lei quem criou essa lei e porque ela é uma lei que tem por base uma teoria que não é científica que não foi adotada em lugar nenhum do mundo então muito rapidamente o autor da lei como os colegas já mencionaram o professor mencionou é Richard Gardner Richard Gardner escreveu vários livros pode passar mas ele desenvolveu uma teoria então chamada de síndrome da alienação parental baseada nos seus próprios achados nos seus próprios estudos de que a alegação de estupro no momento da separação é em regra falsa essa foi a conclusão de Gardner só que Gardner escreveu nos seus livros que para ele a relação sexual entre adultos e crianças era algo normal aqui tem algumas frases do livro de Gardner então o incêndo não é danoso para as crianças o pai abusador tem que ser ajudado é a sociedade que vê como algo ruim o relacionamento entre adultos e crianças então esse é o autor da pretência síndrome da alienação parental pode ir a nossa lei agasalha justamente essa teoria de Gardner de Gardner e coloca como exemplo de alienação parental vejam que a lei já fala em falsa denúncia contra genitor então um dos exemplos legais de alienação parental é a falsa denúncia por isso órgãos internacionais dizem essa lei ela gera uma suspeita sobre a palavra da criança e sobre a palavra da mulher como se toda notícia no momento de uma separação fosse falsa pode passar o Brasil como a Ana e as minhas colegas meus colegas bem mencionaram é o único país do mundo que agasalha uma lei como essa não porque o Brasil é mais avançado mas porque nos outros países já se percebeu o perigo dessa lei porque nos outros países não se permitiu existir uma lei como essa no México havia um artigo no código civil houve um suicídio coletivo no caso Mireia que os filhos da Mireia eram abusados pelo pai graças a essa lei da renação parental um artigo de lei houve entrega das crianças pro pai haveria a entrega das crianças pro pai abusador e a família toda então tomou veneno a família toda se matou só sobreviveu a avó das crianças pode passar em seguida imediatamente em seguida a lei foi revogada no México no Brasil pode passar nós temos vários exemplos de mulheres que se mataram de suicídios também não são tão divulgados ou não são divulgados com esse olhar de gênero foi muito bem salientado não é uma mãe que matou um filho uma mãe que não suportou o filho ser entregue ao seu abusador uma das mães disse meu filho é um anjo ele não vai ser abusado mesmo sem investigadora ela não conseguiu comprovar o abuso sexual do seu filho e ela acabou se matando e matando a criança também e a nossa lei continua em vigor pode passar vários órgãos internacionais já se manifestaram contra a síndrome da ineração parental perante a ONU em 2016 19 entidades de direitos humanos disseram por escrito que a SAP a síndrome da ineração parental é uma prática nociva que coloca em dúvida a veracidade dos relatos de violência perante a OEA também há uma recomendação que é uma quase convenção tem quase um poder de se obrigar proibindo expressamente as provas que se sustentem com base na SAP então existe uma recomendação da organização dos Estados americanos para não se decidir nada com base na SAP no Brasil o CONANDA que é o órgão máximo de defesa das crianças também propõe a revogação de ativos da nossa lei pode ir eu queria antes de encerrar falar rapidamente sobre alguns mitos de verdade porque a SAP é um perigo em qualquer lugar mas é um perigo no nosso país sim o Brasil é um país machista é um país em que a violência é naturalizada ela é invisível e que a mulher sim ainda é tratada como louca e mentirosa inclusive em todos os sistemas perante todos os órgãos o machismo ele integra a nossa sociedade e é mais fácil se pensar que uma mulher é louca que ela está intentando do que se acreditar que se vive numa sociedade e que um homem acima de qualquer suspeita é capaz de praticar o uso sexual ou agredir uma mulher porque esse é o perfil dos homens que agridem mulheres e praticam abuso sexual eu sou promotora desde 97 atuo com violência contra a mulher posso dizer para vocês o homem que pratica esses crimes é um homem acima de qualquer suspeita a figura dele tem um impacto muito forte no poder judiciário quais são esses mitos e verdades então primeiro acho que as mães influenciam as crianças a mentir é o que Gardner dizia as mães tem esse poder fazer as crianças mentirem repetirem essas mentiras estatísticas demonstram que os índices de notícias falsas são inferiores a 0.2% pode passar um outro mito cortou aqui da falsa memória infelizmente esse é um mito impregnado na nossa sociedade em todo sistema de justiça de que quando as crianças noticiam falam sobre abuso sexual elas estão influenciadas por alguém então nós ficamos no perco sem saída se as crianças falam sobre abuso no momento inicial e se retratam é mentira se as crianças falam e repetem o tempo todo sobre abuso sexual elas estão sendo influenciadas por a mãe olha o perigo falsa memória também é uma construção que teve algum embasamento científico mas não se aplica a abuso sexual todos os estudos mais recentes Inglaterra Estados Unidos Europa apontam que pode passar as crianças são resistentes a acusar falsamente uma pessoa com quem elas convivem um pai um padrasto então cientificamente essas pesquisas sobre memória falsa não se aplicam a violência sexual não se aplicam as crianças não se aplicam esses casos que hoje estão sendo julgados sobre a lei de alienação parental pode passar um outro mito se a criança se retrata o crime não aconteceu as crianças em regra se retratam porque elas não suportam o processo também tem uma explicação científica chamada síndrome da atração da criança vítima de abuso sexual alguns chamam de síndrome do silêncio pode passar pode passar pode passar um outro mito esse mito é terrível e infelizmente em muitos casos as mães perdem a guarda dos seus filhos das suas filhas porque o laudo vem negativo sendo que em regra a violência sexual não deixa vestígios então quando o Vitor fala nós falamos aqui no começo da nossa nossa audiência pública sobre a importância de capacitação a isso as decisões estão sendo tomadas com base em premissas erradas se não tem vestígio não aconteceu abuso sexual não em regra os crimes sexuais não deixam vestígios pode passar já acabou do tempo aqui é só pode continuar doutora tá bom aqui é só exemplificando os abusadores então pai em regra abuso sexual atinge meninas 70% 50% crianças meninas e normalmente o abusador ele não deixa vestígio físico porque ele não pratica a relação sexual completa e com a internet os abusadores sexuais sabem como evitar deixar vestígios detectáveis os vestígios corporais desaparecem em regra em 24 horas então se a criança passa o final de semana na casa do pai ele abusa no sábado no domingo já não tem nenhum vestígio ou em 72 horas no corpinho então é muito difícil se comprovar um abuso sexual por laudo mas ainda assim em muitos processos de família a conclusão de que ele é na ação parental vem a criança não rejeita o pai o laudo é negativo então vejam como falta também um intercâmbio um conhecimento entre a área criminal o que é crime quais são os vestígios já aconteceu ou não aconteceu e a área de família pode ir importante dizer que foi feita uma pesquisa relevante essa pesquisa serviu de embasamento e se ingressou então com uma ação civil pública perante o Supremo está se questionando no Supremo a lei de alienação parental mas o ideal é que essa lei como um recado para a sociedade como uma representação para a sociedade ela fosse revogada pelo Congresso Nacional eu queria encerrar pode passar só deixo meus dados aí como promotora de justiça como professora como pesquisadora eu posso afiançar que é possível resolver conflitos familiares sem essa lei não é só no Brasil que casais brigam não é só no Brasil que casais tem questões quando se separam mas o mundo inteiro resolve suas questões familiares sem colocar em risco as mulheres por quê? o Brasil insiste em manter essa lei e aqui eu encerro com essas sugestões eu queria dizer que também sugeri lá em Brasília eu participei do evento a revogação da lei total ou para ontem pelo menos desses positivos nós precisamos a atendida falava dessa responsabilização ou pelo menos um duplo grau de jurisdição essas decisões são revistas pelo tribunal quando um juiz ou uma juíza retira uma criança da mãe a capacitação obrigatória mas não é capacitação em alienação parental não é capacitação em gênero é capacitação em violência é entender mais sobre o porquê uma mulher se retrata porque uma criança se retrata e o que é a violência antes de se taxar essa ou aquela pessoa como mentirosa e aqui eu já queria colocar um desafio até sugerindo para a deputada coletar denúncias sempre nos perguntam mas então nos mostrem dados mostrem dados de que a lei não funcione porque que nós não temos esses dados tem uma pesquisa de feminicídio no Ministério Público em 400 casos porque eu não tenho de alienação parental que todos os processos têm sigilo então nós precisamos descortinar o que acontece no nosso país desculpem se eu estapolei meu tempo mas eu acho importante mostrar pela sociedade que tudo que nós criticamos aqui não é tudo de uma vontade pessoal mas é de muito estudo é de muito encaixamento dessas mães aqui representadas pela Mayara e pela Diana mas que falam por tantas outras vozes por vezes caladas aí nessa nossa sociedade obrigada obrigada professora Valéria doutora Valéria pela colocação esse material também será juntado aqui para o nosso compilado que nós vamos encaminhar para Brasília e de fato doutora Valéria a gente há muito a gente escuta dizer de alienação parental mas o número recorrente de busca para que a gente pudesse abrir esse debate aqui na comissão em defesa das mulheres do direito das mulheres é por esse por essa vivência tão marcante e tão profunda na vida de muitas mães né que não só perdem a guarda dos seus filhos mas como perdem também a dignidade como perdem às vezes até a vida porque situações provocam inclusive suicídio né eu queria só destacar aqui a Adriana ela fez uma colocação que é interessante que a gente precisa também é se atentar né as mulheres elas numa situação de perda da guarda do filho seja né em diversos processos mas especialmente num processo como esses ela ainda continua muito mais exposta porque a ela é cobrada o cuidado com o filho né por que que ela não está com o filho então é mais um processo de violência e disposição que as mulheres passam nós estamos discutindo gente de fato uma uma lei polêmica né temos aqui estudiosos de vários níveis em várias perspectivas eu quero ler aqui algumas ponderações que chegaram eu acho que são importantes né fazendo inclusive aqui o contraditório tem pessoas que são favoráveis a lei inclusive homens e mulheres eu vou ler aqui a Vanessa Paula ela diz se a lei é falha vamos ver e reformular a lei mas na minha opinião não devemos deixar os direitos da criança e da mãe de ficar com os filhos então refaça a lei as mudanças de que o direito e a ajuda a quem passa por esse constrangimento obrigada Vanessa pela ponderação temos aqui também o Alexandre Bergamo ele diz a lei contra a alienação parental nem precisava existir se houvesse nos tribunais uma audiência inicial para a instrução da guarda e visitação por padrão guarda compartilhada e no mínimo 30% de convivência melhorem a lei e não calem estão destruindo nosso futuro agindo assim de forma egoísta tem também aqui a participação do Vinícius Vinícius Lima a guarda unilateral materna e a manutenção do pai como visitante e pagador de pensão era legalizado precisamos estabelecer que o pai também deve ser cuidador ponderação da Sinara Castro no mundo todo o percentual de falsas denúncias tem média de 5% mas no Brasil por causa da lei da alienação parental que desacredita os relatos das crianças as varas de família dizem que 80% das denúncias são tidas como implantação de falsas memórias e a Joedina Fernandes diz é preciso que o judiciário abra os olhos e veja o padrão que está se repetindo de forma cruel e sistemática facilitando o abuso infantil e a pedofilia ninguém vê isso não são algumas das ponderações que estão chegando ao longo da nossa audiência a gente vai certamente fazer leitura de mais alguns e a gente está mostrando aqui pontos e percepções diferentes da leitura dessa legislação eu quero convidar agora vou convidar o doutor Romano Romano José que é juiz de direito juiz auxiliar da presidência do tribunal de justiça de Santa Catarina boa tarde a todos parabenizo a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e sua comissão de defesa dos direitos da mulher na pessoa da excelentíssima deputada Ana Paula Siqueira em nome de quem saúdo todas as ilustres deputadas e deputados e demais presentes queridas amigas doutora Ana Maria doutora Valéria que bom revê-las no momento em que expode a violência praticada contra a mulher no Brasil o debate acerca da revogação da lei da alienação parental não poderia ser mais oportuno deputado existe uma estreita relação a legais sistemas entre os anos de 2000 e 2017 por exemplo foram vítimas da violência no Brasil as mulheres mais de 82 mil mulheres e mais deputada Ana Paula o problema do feminicídio no Brasil está publicamente ligado também a violência conjugal o que se tem chamado de feminicídio ótimo aliás feminicídio ótimo para os maridos mas feminicídio íntimo e é exatamente nesse contexto de violência que se situa a lei da alienação parental porque ela reforça a truculência contra as mulheres e promove muitas vezes o esfacelamento dos laços afetivos da criança com a mãe como a gente viu aqui em vários depoimentos e não é por acaso que na seara penal isso é gravíssimo nos crimes sexuais os acusados de estupro muitas vezes levantam a tese de alienação parental e alguns até absorvidos por conta disso a lei brasileira tem como inspiração e já foi dito isso o trabalho do Richard Gardner que é muito citado na verdade ele inventou uma técnica chamada de terapia da ameaça nesse caso a ameaça era de retirar a criança da guarda da mãe e de proibir as visitas inclusive nos casos extremos deputado o Gardner dizia olha o corretivo melhor mesmo é prender a mãe desobediente e que foi tentado no Brasil por duas vezes no projeto de lei original e depois no projeto de lei 4422 que nós temos inclusive o texto denunciando isso esse senhor criou aí na sequência um outro termo que foi justamente o síndrome da alienação parental ele tem vários seguidores infelizmente no mundo inteiro essas coisas se perpetuam a maldade se perpetua e eles tentaram de várias formas colocar isso no CID e nunca conseguiram felizmente porque a sociedade psiquiátrica mundial tem resistido a isso por motivo singelo como já foi relatado aqui pela doutora Valera inclusive a síndrome do Gardner é uma invenção uma expressão vazia sem sentido ela não tem um traço sequer de ciência ela foi encomendada e foi muito bem relatada aqui pelos colegas que antecederam as tentativas de atualização dessa teoria sem sentido são pura maquiagem mudam algumas palavras mas na verdade repetem o volume na sua na essência repetem todo o volume de violência e penalização das mães uma das afirmações que são muito recorrentes é que as mães as mães alienam é que elas possuem desordens mentais agora a novidade é essa dizer que as mães tem desordens mentais deputado essa é uma maneira uma maneira cruel de desqualificar a vítima e de dizer que as mães que defendem os filhos são loucas como aqui também já foi tantas vezes relatado eu tenho certeza que as mães que estão aqui e que foram vítimas dessa lei foram taxadas de loucas desequilibradas e eu vi isso muitas vezes no fórum doutor essa mulher mais desqualificada tentando inclusive me induzir a uma decisão favorável ao homem a lei brasileira tem um destino só ela só tem um objetivo que é emudecer as mães inclusive aquelas que denunciam abusadores desacreditando essas acusações através da desmoralização das denunciantes e junto com isso a lei acaba servindo para negociação de pensão de patrimônio de guarda das crianças veiculando uma das formas mais insidiosas de violência contra a mulher que é a violência psicológica é terrível a mãe ficar refém dessa situação alucinante hoje as mães que estão em processo de divórcio as mulheres estão em processo de divórcio com alta litigiosidade sabem que a primeira alegação do marido ou do advogado do marido será de que elas alienam os filhos para começar a negociar as cartas na mesa são jogadas dessa forma então sob o pretexto de proteger as crianças deputada a lei da alienação revitimiza justamente os pequenos e ainda cria o estigma de mães loucas ou seja que é outra maneira muito covarde de agredir e violentar os direitos da personalidade da mulher quanto a lei brasileira eu preciso concordar com aqueles que não qualificam ela de ruim de fato ela não é ruim ela é péssima ela na verdade ela é monstruosa a lei parte de premissas falsas com base numa teoria absurda e rechaçada no mundo inteiro basta observar deputada que nenhum outro país como foi dito aqui também possui uma lei parecida não se trata de afastar o filho do pai mas se trata de não demonizar a mãe que justamente para aplicar contra ela a teoria da ameaça o recente exemplo espanhol deputada é contundente na Espanha deputada Ana Paula acaba de ser aprovada no dia 21 de maio agora a lei Rhodes essa lei se destina a proteger a criança vítima de abuso sexual e psicológico e detalhe deputada nessa lei se proíbe se proíbe o uso das expressões síndrome de alienação parental e alienação parental por quê? porque elas são ridículas elas são absurdas elas são invenção de alguém que quer ganhar dinheiro e negociar pensão patrimônio e guarda com os filhos mas na Espanha foi proibida a utilização dessas expressões ou qualquer outra que se lhe atribua em todo o território espanhol enfim deputado infelizmente nós andamos aqui no Brasil na contramão das melhores práticas em defesa das crianças em defesa dos vulneráveis e das mulheres mães contra o todo o sistema protetivo criado em nossa constituição o que é gravíssimo e também nos tratados internacionais que cuidam desse tema eu não tenho dúvidas de que precisamos urgentemente eu faço coro com todos que falaram antes de mim aqui temos que urgentemente revogar não tem remendo não tem ajeitar tem que revogar essa lei o quanto antes porque em 10 anos ela já demonstrou toda a sua força destrutiva fazendo com que o Brasil seja considerado pela ONU um dos piores países do mundo para se nascer mulher o quinto país mais perigoso do mundo para as mulheres isso precisa mudar e essa mudança deputada pode começar aqui e agora eu parabenizo novamente de forma muito entusiástica a Assembleia Legislativa do Mineira por dar voz a essas mulheres que não tem voz as senhoras e os senhores deputados serão lembrados por todos por todos os brasileiros como os corresponsáveis pela revogação de uma lei perversa que tem mutilado a alma de tantas crianças e de tantas mães pelo Brasil obrigado muito obrigado doutor Romano pelas colocações é muito triste ouvirmos o ranking que o Brasil ocupa no que diz respeito a garantia da vida e dos direitos de nós mulheres e mais lamentável ainda é a gente perceber o quão uma situação como esta afeta e agride as nossas crianças e adolescentes então nós temos aí em cadeia uma série de vulneráveis sendo pelas manifestações aqui colocadas prejudicados em função dessa legislação nós temos aqui doutor Romano vários comentários e algumas ponderações recebendo aqui diretamente aqui no meu no meu WhatsApp algumas menções que falam desta desse ajuste né na legislação então o senhor colocou aqui agora no final que ela não é reajustável né mas a gente tem algumas ponderações nesse sentido que se deveria pensar modelar alguns artigos né adaptar enfim são de fato algumas ponderações importantes eu quero convidar agora para para a sua fala a Daniele de Siqueire Souza que é mãe vítima de alienação parental coordenadora do coletivo Mães na Luta e coordenadora regional da companhia Todos Contra a Pedofilia boa tarde primeiramente para agradecer muito oportunidade de estar aqui né eu sou uma mãe vítima da lei minha filha desmistificando todo o histórico que falam que a gente faz a denúncia para se vingar do genitor não enfim minha separação foi a um ano de idade da minha filha a guarda era minha e a visita era livre para o genitor aos quatro anos ela relatou em detalhes o ocorrido e eu fiz conforme a gente deve fazer né a denúncia ao conselho tutelar né dali foi delegacia então no próprio na UPA houve uma confirmação através de um desenho que ela fez do que ela estava sofrendo abuso o meu caso é um dos mais absurdos talvez não sei porque são milhares né que em dois meses eu perdi a guarda da minha filha eu uma funcionária pública trabalhando no hemonúcleo da cidade sem qualquer antecedente de que me denegrisse a minha imagem há pouco tempo eu li vou repassar aqui o advogado do genitor fez um laudo falando desculpa a emoção gente excelência sem exageros a criança está correndo sério risco de sofrer danos físicos e psicológicos irreversíveis na companhia dessa mãe que precisa ser internada e tratada imediatamente outro traço desse laudo dele ele fala que eu sou uma mãe drogada e esquizofrênica imediatamente quando eu tive essa contestação do criminal do abusador eu fiz o toxicológico e representei esse advogado na OAB então é o que acontece a gente é desmoralizado as pessoas na própria cidade onde a gente mora fala você perdeu a guarda então você realmente você não presta alguma coisa errada muito grande você fez e o segredo de justiça não exata então muitas vezes infelizmente quando a pessoa chegava para mim e falava isso eu precisava mostrar uma prova um malto da minha filha e a pessoa no meio do áudio falava para eu não quero ouvir mais mas já se passam cinco anos fiquei dois anos proibida de ver minha filha depois outros dois anos vendo no fórum visita que eu falo que é visita humilhada e agora eu estou mais um ano sem ver minha filha por conta da pandemia eu já com 100 advogados porque a gente não tem mais dinheiro eu consegui a suspensão do juiz do defensor público do promotor público e afastamento do conselho tutelar e nem com isso eu consegui minha filha ainda de volta minha filha já está com nove anos ela com oito eu tenho um novo relato que ela já se acostumou ao abuso que ela sofre ela fala mamãe não dói mais mas eu tenho que ficar quieta se eu pegar esse relato eles vão me proibir novamente meu contato com a minha filha porque eu sou a mentirosa então essa é a gravidade da lei se eu tivesse cometido um assassinato vocês conhecem bem sobre lei assassina enquanto está em julgamento ela tem direito de ficar em casa porque ela tem filho menor de 12 anos eu denunciei um crime o ECA diz que eu tenho que denunciar e essa denúncia alienação parental faz o que? privação materna completa e não é só materna não meus outros filhos não podem ver minha filha meu pai minha mãe estão doentes não podem ver minha filha cinco anos sem qualquer contato então é e além disso perseguição conselho tutelar não atende eu canso de pedir a conselheira para fazer exames médicos nela acompanhamento psicológico não me atendem entendeu a gente não consegue se ganhar respeito na cidade é muito difícil a mulher é destruída e a criança também é destruída e finalizando aqui eu quero falar sobre um caso nosso que uma mãe precisou eram duas filhas uma de 8 uma de 10 anos também denúncia de abuso sexual e o pai ganhava o direito de ver a filha ao fim de semana foi necessário que a filha de 10 anos filmasse esse pai abusando da caçula para quando chegasse em casa no domingo contasse levasse esse vídeo para a mãe sair à delegacia mostrar o que o relato delas não era válido foi preciso fazer um vídeo mostrando esse cara está foragido então eu peço assim por todas as mães que sofrem por todas as crianças porque elas vão chegar aos 18 anos elas vão cobrar do estado isso eu peço pelo amor de Deus vamos revogar essa lei obrigada gente Daniel obrigada pela sua presença pelo seu relato um relato que estou vendo aqui só alguns alguns dos rostos aqui que estão participando conosco da audiência mas que é suficiente para a gente compreender a gravidade desse assunto minha solidariedade a você a sua filha a sua família e de fato esse é um dos inúmeros relatos que eu recebi nos últimos tempos em relação a lei de alienação parental as inúmeras formas de manifestações de violência contra as mulheres nós sabemos que a legislação ela não trata de gênero ela trata de genitores pais e mães mas infelizmente o que a gente vê o que a gente ouve é uma incidência uma recorrência sobretudo com mulheres a gente fica de fato assim abalada sabe Daniel Nayara e outras mães que estão aqui conosco Renata de ouvir a vivência de vocês e a gente gostaria na verdade que a nossa sociedade pudesse conhecer também esse outro lado a gente tem inclusive aqui no estado de Minas Gerais uma legislação que institui a semana semana de conscientização sobre a alienação parental no estado de Minas Gerais é uma semana que deve sempre ser comemorada ou praticada ou lembrada no dia do 25 de abril eu posso dizer que essas versões tanto de um lado e de outro deveriam também aparecer de uma forma explícita nesses momentos de conscientização nós estamos falando de uma lei relativamente recente no Brasil 10 anos a gente pode considerar que é uma legislação recente mas que os dados mostram aí uma série de outros problemas que vem agravando então é muito realmente muito duro Daniel você está aqui representando uma um número muito grande de mulheres de mães que passam estão passando por essa situação né a gente sabe também infelizmente que tem algumas mulheres e alguns homens que também fazem uso dessa legislação para os seus interesses e um dos relatos que eu escutei no decorrer desse período de conversas né é como que a questão financeira também está diretamente relacionada né muitas mães dizendo primeiro que perderam muitos dos seus bens no processo de separação né e que isso se deu inclusive para que elas não estivessem aí sujeitas e subordinadas a esse tipo de situação como a Daniela aqui bem relatou e como também alguns advogados nos relataram como que após a definição da do reajuste né ou da negociação ali do do pagamento da pensão a menor do que estava sendo solicitada o como que o processo foi encerrado suspenso então a gente tem também uma questão aí financeira envolvida nessa temática que eu acho que certamente os estudos aí científicos devem também comprovar eu quero convidar agora é para mais uma uma fala a doutora Isabela Balen advogada especialista em direito de família e professora de direito Olá boa tarde a todos e a todas um prazer imenso estar aqui honrada em estar com pessoas que são referência nesse tema no Brasil e a minha fala então vai ao encontro do que já foi dito sobre a necessidade de revogação dessa lei porque quando a gente vai falar sobre isso as pessoas questionam qual a necessidade de revogar uma legislação que protege crianças e adolescentes e a primeira coisa que temos que fazer é desmistificar e retirar da ignorância as pessoas que falam sobre isso sem o conhecimento dos efeitos nocivos que já foram apresentados e também sem o conhecimento da origem da lei vou então me direcionar a minha fala para aproveitar bem o tempo em relação a essas duas falácias duas maiores falácias que eu vejo em relação a isso as pessoas se utilizando então de experiências pessoais de estreitamento e esfacelamento de vínculos familiares a partir de conflitos familiares como se pessoas que estão defendendo a revogação da lei de alienação parental estivessem negando a existência desse tipo de conflito em absoluto que não sabemos que existem problemas decorrentes da recrutura de uma relação assim como existem no âmbito familiar existem de outras ordens e isso a defesa pela revogação de forma alguma é negar que eles acontecem sabendo que também as posturas inadequadas podem partir de homens ou mulheres o que se fala o que se critica é a lei enquanto um instrumento jurídico e que também concordo com o doutor romano quando ele fala sobre a perversidade da lei e que ela é de forma aplicada de forma exatamente para a qual ela foi criada com a finalidade de silenciar mulheres e crianças a respeito de violência denúncias de violência sexual e de abuso então a partir do momento que a gente passa a admitir que existem condutas inadequadas a gente pensa qual a melhor forma de tutelá-las e para isso basta que a gente olhasse para o nosso próprio ordenamento jurídico e percebesse que desde 2002 o código civil já tutela o abuso parental e o ECA também o dispositivo estatuto da criança e do adolescente de 1990 também traz essa proteção então os dois argumentos das pessoas que criticam a revogação dizendo não temos que revogar só temos que melhorar a lei ela acaba caindo por terra porque um já existem instrumentos aptos para tutelar isso de forma jurídica e técnica porque a lei da alienação parental ela também foi criada com base na defesa da associação dos pais separados do Brasil e ela se utilizou como base a teoria de Gardner que já foi amplamente exposta aqui todas as premissas e os interesses aos quais ele se vinculava a gente nunca pode afastar ou pensar que uma lei antes de ser um instrumento jurídico ela é um instrumento político e ela sempre tem um interesse subjacente como a própria doutora Ana Maria Ancarelli trouxe das diversas leis que vieram atender alguns interesses bastante conturbados a lei da alienação parental também tem essa finalidade e ela atende com maestria a finalidade para a qual ela foi proposta que tem esse silenciamento por que silenciamento? a partir do momento de divisão a nossa sociedade é estruturada na divisão sexual do trabalho numa concepção em que mulheres são responsáveis por cuidar alimentar educar seus filhos enquanto homens são responsáveis por prover o lar embora isso esteja sendo superado à medida que o tempo vai passando a gente não tem uma completa desvinculação disso então essa diagramação da nossa família ela se exacerba no momento do conflito porque os filhos são utilizados como forma de chantagem e de moeda de troca na hora de questões patrimoniais é muito recorrente as alegações de que mulheres se não cederem as demandas dos homens na partilha ou pela questão dos alimentos a ameaça masculina no sentido que se tu não fizer isso vou te tirar a guarda e a gente já tinha esse cenário desenhado e o que que a lei de alienação parental fez instrumentalizou de forma jurídica essas alegações dando uma potência para esse tipo de chantagem então e nós muito agravada pela questão da violência sexual e familiar que ela mascara então a minha singela contribuição a esse debate é nesse sentido mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e o meu cumprimento a deputada por ter propiciado esse debate aqui na Assembleia hoje um abraço a todos muito obrigada doutora Isadora pela sua contribuição muito importante vermos também esses olhares todos colocados aqui na na audiência eu tenho uma pergunta que foi feita aqui no nosso chat foi feita pela Camila Camila é de Belo Horizonte e ela pergunta e onde a mãe deve procurar apoio em caso de acusação de alienação parental eu vou passar agora a palavra para a doutora Daniele Daniele Beletato defensora pública da defensoria especializada da infância e juventude da defensoria pública do estado de Minas Gerais doutora Daniele seja muito bem-vindo prazer encontrá-la novamente aqui numa audiência nos trabalhos que a gente desenvolve inclusive também juntamente com a frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e adolescente e queria aproveitar e pedir a senhora se for possível também essa orientação para a Camila e Ana Paula boa tarde boa tarde a todos os presentes cumprimento a todos na presença da deputada Ana Paula Siqueira a gente já caminha junto há longo tempo especialmente na defesa dos direitos das mulheres na vara da infância e juventude daqui de Belo Horizonte um dia a gente teve um passado não muito distante em que as crianças eram retiradas compulsoriamente das suas mães em razões de situações de vulnerabilidade e graças a Deus essa pelo menos isso deixou de ser uma uma postura contumaz e corriqueira por conta da atuação conjunta que toda a rede de proteção de mulheres e de crianças fizeram aqui na comarca então nós conseguimos afastar um pouco a incidência desse tipo de violência contra a mulher e contra a criança é uma responsabilidade muito grande e uma honra falar depois de tantos especialistas nós tivemos aqui realmente um debate de altíssimo nível em relação aos fundamentos para o afastamento dessa norma então eu não vou me prender aqui agora a mais detalhes técnicos porque eu acho que doutor Romano doutora Isadora doutora Vanessa e outras pessoas especialmente as mães que deram seus depoimentos aqui eu acho que isso já foi bem fundamentado o que eu tenho para contribuir é um pouco da experiência do que a gente vê corriqueiramente na vara da infância e juventude muitas mães buscando a vara da infância como uma última última tentativa para conseguir manter a guarda do seu filho da sua filha do qual ela está afastada indevidamente depois de ter feito uma denúncia normalmente de abuso sexual e de fato nós encontramos muitas situações não são raros os casos em que as mães vêm pedir o apoio da vara da infância porque na vara da família a análise desses casos não é técnica então assim a gente percebe que os técnicos dos setores de estudos familiares das varas de família eles não estão preparados para lidar com a alienação parental então uma sugestão já de início que eu deixaria seria a fixação de competência isso pode ser feito em âmbito estadual já que a divisão das atribuições do Tribunal de Justiça pode ser feito em âmbito estadual a modificação dessa fixação de competência dos casos de alienação parental para as varas da infância e juventude talvez isso já poderia ajudar porque o setor técnico das varas da infância e juventude são muito mais especializados eu já atuei em alguns casos em que houve denúncia falsa pouquíssimos mas houve toda norma protetiva ela pode ser utilizada em abuso de direito por pessoas a gente pode ver isso na lei de violência doméstica e qualquer outra norma protetiva alguém vê a legislação como uma possibilidade de se beneficiar dela de modo ilícito de modo ilegal e foi bem explicado aqui os mitos acho que foi a doutora Vanessa que tratou dessa expressão falou dessa maneira o mito da notícia falsa ou da falsa memória uma equipe técnica bem qualificada percebe isso rapidamente se é um caso de falsidade nas memórias e na descrição é facilmente percebido o grande problema é quando nós estamos falando das crianças que ainda não falam que não exprimem não conseguem não dominam o vocabulário ainda crianças muito pequenas como também já foi alertado aqui nos casos em que a maioria deles não aprova no vestígio então normalmente o agressor ele fala não mas o laudo do INR deu negativo é realmente o laudo do INR deu negativo e esse laudo do INR negativo ele praticamente equivale a aplicação contra a mãe da lei da alienação parental então assim é muito comum a gente atender as mães nessa situação de um verdadeiro desespero e porque elas se veem obrigadas a entregar seus filhos pro agressor e muitas vezes sem a perspectiva de quanto tempo elas vão demorar para ter essa criança de volta muitas vezes é até impedimento do direito de visitas então assim me parece corroborando aí os posicionamentos de todos já falaram me parece que a refogação da norma seria realmente o melhor caminho ou se não for possível a revogação da norma eu concordo com todas as propostas que a doutora Vanessa colocou ali nos slides dela especialmente a revogação de alguns artigos que é o artigo segundo inciso sexto e o artigo sexto inciso quinto sexto e sétimo isso já ajudaria muito e trazendo a competência para julgamento dessas ações para a vara da infância e juventude alguns estados já implementaram essa medida não sei como é aí no sul se são as varas da infância que fazem essa apreciação ou se são as varas de família e enfim eu fico por aqui o tempo já já foi esgotado fico à disposição de todos aí para qualquer outro debate obrigada doutora Daniel eu não estava esquecendo de responder a pergunta assim da Camila repete para mim por favor e aonde a mãe deve procurar apoio em caso de acusação de alienação parental são várias instituições que ela pode procurar apoio primeiro ela pode começar com denúncia no próprio Disque 100 pode procurar o Conselho Tutelar pode procurar a Defensoria Pública pode procurar o Ministério Público todas essas instituições estão bem aparelhadas para dar essa proteção esse respaldo para ela e para a criança doutora Daniele muito obrigado pela presença pela sua contribuição por estar atenta também a tantas ponderações que estão chegando aqui para gente eu vou depois criar uma oportunidade de compartilhar com a senhora doutora Daniele todos os comentários que estão chegando também aqui no nosso site nos canais da Assembleia a gente tem muitos comentários algumas sugestões algumas ponderações manifestações inclusive discordando de que talvez estaria sendo feito aqui um diálogo sobre uma legislação na perspectiva de gênero mas eu tenho que dizer que infelizmente a gente está realmente conversando sobre o agravamento e a dureza que todo esse processo dessa lei desde então implantada no Brasil ela recai mais sobre as mulheres a gente como já foi dito aqui não precisaria de uma lei se a gente tivesse condição de trabalhar harmonicamente as famílias as relações entre os pais e as mães dessas crianças assim a gente estaria garantindo o cuidado com a criança e com o adolescente sem gerar problema nem para a mãe e nem para o pai eu quero convidar agora a doutora Maria Cecília Pinta e Oliveira defensora pública da defensoria especializada na defesa dos direitos da mulher em situação de violência no DEM Belo Horizonte boa tarde a todas e a todos eu queria cumprimentar a todas e a todos na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira e também me solidarizar aqui com as mães que estão aqui presentes e que já foram alvo de acusações injustas de alienação parental bom eu chamo atenção aqui para que o aspecto problemático dessa lei discriminatório ele já está presente logo na justificativa do projeto de lei eu vou pedir licença aqui para ler um trechinho que diz o seguinte que muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento de abandono de rejeição de traição surgindo uma tendência vingativa muito grande quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação desencadeia um processo de destruição de desmoralização de descrédito do ex-cônjuge ao ver o interesse do pai em preservar a convivência com o filho quer vingar-se afastando este do um genitor para isso cria uma série de situações visando a dificultar ao máximo ou a impedir a visitação leva o filho a rejeitar o pai ao odiá-lo ou seja já na justificação do projeto de lei o legislador parte do pressuposto de que a mulher é a alinadora e de que o pai é a vítima de um processo de manipulação ou seja a lei ela é uma afronta a convenções das quais o Brasil é signatário que por meio das quais ele se obrigou a adotar uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher e também adotar uma política de adoção de uma linha de investigação que leve em consideração a palavra da mulher em situação de violência e que adote um sistema de justiça livre de estereótipos de mitos e é muito comum lá no nosso atendimento na defensoria especializada na defesa dos direitos da mulher a gente vê a recusa de uma criança em conviver com o pai que foi violento com a mãe que muitas vezes essa criança testemunhou essa criança presenciou a violência isso causa nela também um temor apesar dela não ter sido a vítima principal dessa violência ela é uma vítima indireta também e o que nós vemos é muito comum lá também nós nos depararmos nos processos de medidas protetivas com o uso dessa tese da alienação parental como uma estratégia de defesa por homens acusados de violência doméstica ou de maus tratos e abusos contra seus filhos e filhas inclusive houve uma pesquisa na análise de julgados dos tribunais justiços da Bahia de Minas Gerais São Paulo e Rio Grande do Sul entre os anos de 2010 e 2016 e verificou-se que 63% das alegações de alienação parental são provenientes do genitor acusando a genitora de praticar essa violência e essa acusação tem sido usada tem sido usada muito nesse processo como eu disse aqui a gente vê isso claramente na defensoria e então a gente vê que essa lei ela tem um impacto muito diferenciado para as mulheres um impacto negativo muito maior em relação às mulheres e um silenciamento um apagamento das crianças e adolescentes e adolescentes cujos depoimentos aí muitas vezes são desconsiderados e são vistos como fruto de uma manipulação e não como um relato aí desesperado uma busca por socorro por ajuda e esses mecanismos a doutora Isadora até já pontuou mas eu vou só falar rapidamente que esses mecanismos que a lei prevê de reversão de guarda de ampliação do direito de convivência suspensão do poder familiar eles já estavam previstos na lei brasileira antes do advento dessa lei então a lei além de desnecessária ela mudou o foco de atenção ela mudou o foco de proteção da criança e do adolescente para um foco de investigação sobre a veracidade da palavra da vítima entendendo sempre essa dúvida então eu creio que é uma lei desnecessária e é uma lei sim machista que parte do pressuposto de que a mulher que denuncia a violência que notifica a violência para proteger seus filhos ou filhas ela é uma alienadora e eu chamo atenção também eu endosso as palavras eu endosso as palavras dos profissionais e das profissionais que já falaram anteriormente no sentido da necessidade de revogação dessa lei mas eu chamo atenção também que mesmo que revogada essa lei se o sistema de justiça não adotar um protocolo de atendimento de atenção a essas mulheres em situação de violência adequado o olhar adequado para esses casos onde há violência de gênero o olhar peculiar nós corremos o risco que os efeitos nefastos dessa lei eles se perpetuem mesmo que ela seja revogada e uma forma de combater isso eu acredito também seria a adoção da competência híbrida pelos juizados de violência doméstica ou seja os juizados de violência doméstica eles serem competentes não só para julgar as medidas protetivas e os crimes praticados no contexto de violência doméstica mas também as ações de família porque nesses juizados haveria um olhar mais especializado para esses casos e não se deixaria de lado não se ignoraria o fenômeno da violência doméstica é isso que eu tenho para dizer muito obrigada pela oportunidade e queria só por fim manifestar o apoio da rede de enfrentamento à violência contra a mulher da qual eu faço parte a deputada Andréia Jesus que foi vítima infelizmente de uma violência política nós estamos com você deputada obrigada doutora Maria Cecília é sempre também muito presente aqui conosco em todas as ações da comissão em defesa dos direitos da mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que na sua fala traz essa preocupação dessa escuta que nós estamos fazendo ao longo desta audiência e também das outras oportunidades de diálogo com mães com coletivos que nos procuraram no sentido de como essa lei também nesse momento ela é percebida como algo que extrapola a questão da proteção da criança e do adolescente recaindo sobre as mulheres também a violência doméstica e como o doutor Romano bem colocou aquela que é mais danosa que a violência psicológica eu quero convidar agora para a sua manifestação a mais uma mãe é a Renata Lopes Pereira Barbosa mãe que se apresentou mãe vítima de alienação parental Renata precisamos ativar o microfone peraí um momentinho aí deu deu ok sim muito obrigada seja bem-vinda obrigada agradeço desde já a oportunidade da participação nessa audiência pública meu nome é Renata sou mãe e vítima de alienação parental moro em Belo Horizonte e sou também representante do coletivo mais na luta sou coordenadora aqui do coletivo em Minas Gerais e quando eu mudei eu morava no interior de São Paulo e quando eu me mudei para aqui para Belo Horizonte mudança de estado o meu ex-marido pai dos meus três filhos parou de pagar a pensão alimentícia e eu tive que entrar com a execução de pensão e então passado algum tempo eu recebo uma ação de alienação parental e eu estava até conversando com o Vitor doutora doutora deputada Ana Paula eu tive até uma ideia nesse momento porque os maioria dos processos são com segredos de justiça o meu eu posso até oferecer para levar para Brasília para as pessoas verem como funciona esse processo de alienação parental porque ele já vem na capa assim a ação eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui mas eu tenho todo o processo bem eu estudei o processo eu também sou operadora do direito então assim já vejo com a mudança modificação de guarda com declaratória de alienação parental com pedido de tutela antecipada e logo depois de várias petições atravessadas pela advogada veio eliminar o juiz deu uma liminagem de busca e apreensão foi na época um susto muito grande porque eu nunca imaginei passar por isso né e foi como vários aí já colocaram que a mãe que defende o direito dos filhos é taxada de louca igual a Dani também falou no processo dela aí de usuário de droga no meu caso eu fui ter taxada como uma prostituta ao ponto que chega as coisas são bem complicadas e assim e todas as mães que denunciam abuso sexual denúncia de violência doméstica mudança de endereço e execução de pensão alimentícia hoje cabe-se uma ação de alienação parental então fica muito difícil eu consegui que o meu processo fosse arquivado porque eu propus um acordo mesmo tendo ganhado consegui comprovar a questão da mudança de endereço porque eu já tinha colocado o processo lá atrás não foi uma mudança sem ser avisada eu consegui comprovar toda a litigância de uma fé que foi usada contra mim no processo e entrei com recurso também teve a busca apreensão eu não cumpri eu descumpri ou seja eu fugi mesmo com meus filhos na época de 10 anos e a minha filha tinha 13 meu filho 12 a minha filha 13 meu filho 10 entrei com uma grava de instrumento pedindo que o processo fizesse para Minas e aqui eu fiz todo o estudo social aqui no fórum de Belo Horizonte também foi muito ao meu favor mas no final o que que acontece você vê que você vai gastando muito vai ser 45 mil reais de uma vez assim você não tem esse dinheiro todo então assim minha grande preocupação é com esse empobrecimento das mães com as mães que não tem condição financeira na conclusão de tudo isso eu falei olha eu vou fazer uma cor vou comecei com o advogado do meu ex-marido e desisti da pensão alimentícia quando eu falei isso pronto tudo deu certo fizemos acabado com os processos nós já tínhamos seis processos em andamento e aí meu processo pode ser levado hoje para Brasília e para ser mostrado tanto que essa lei é absurda o tanto que ela é uma lei que mais violenta a mulher do Brasil porque ela acaba com o psicológico das mães ela acaba com o empobrecimento e eu fico muito preocupada porque como eu faço a triagem dessas mães que chegam até a mim eu fico muito preocupada com casos de abuso sexual infantil e que está só aumentando e as mães ficam cada vez mais assustadas de denunciar porque sabem que vai cair na lei da alienação parental ontem mesmo duas mães me procuraram uma de Itajair e outra de São Paulo que saiu até uma matéria na UOL ela já a filha denunciou o padrasto de 17 anos já foi também acusada de alienação parental já tem dois filhos com o marido com o homem que abusou da filha mais velha então assim a minha grande preocupação é essa eu até como eu acabei de falar eu falo muito rápido eu não sei se estou fazendo entender mas eu acho legal que eu posso oferecer o meu processo mesmo para levar para ser estudado porque ele está aqui todas as operações e tudo que foi dito no processo a litigância de uma fé eu consegui comprovar através de provas então é o tipo de coisas que eles estão usando hoje desculpa ter passado do tempo mas muito obrigada e peço logo pela revogação dessa lei da alienação parental para já obrigada obrigada Renata pela disponibilização do seu processo só ressaltar que os processos eles correm em segredo de justiça mas ela está disponibilizando nós vamos ver aqui tecnicamente como fazer mas eu quero só aproveitar aqui a fala da Renata e registrar que uma das outras ponderações também que nós percebemos quando estávamos atendendo as mulheres que nos procuraram é que tem uma questão delicada que é do conhecimento mesmo da mulher sobre a legislação e como ela trabalha para apresentar os pontos que são contrários muitas das mães elas acabam se tornando profissionais do direito porque é necessário tanta compreensão que elas passaram a estudar direito se formaram hoje são militantes e advogam em vários outros trabalhos de assessoria a essas mulheres porque elas precisaram se dedicar a compreender para se autodefender então é um detalhe que é importante a presença da Renata mostra bem como que foi a caminhada dela e a quanto ela se especializou nesse debate a partir de uma própria vivência tem mais um relato aqui que eu quero registrar Toneli ele também é aqui de Belo Horizonte me desculpe não sei se é ele ou se é ela mas diz o seguinte obviamente que existem abusos que manipulam estereótipos de gênero tanto o que qualifica a mãe como louca quanto o que qualifica qualquer homem que busque o exercício de uma paternidade ativa como abusador ou como com interesses escusos ambos estão embasados em uma cultura patriarcal que mitifica feminino e masculino nenhum gênero deve ser qualificado como naturalmente protetor ou abusador obrigada Toneli pela ponderação eu vou convidar agora para para uma breve fala o professor Murilo Andrade Murilo é professor advogado criminalista especialista em crimes contra criança adolescente pós-graduado pelo centro universitário de Belo Horizonte diretor da comissão de família da ordem dos advogados do Brasil sessão minas gerais presidente da associação brasileira criança feliz palestrante autor de diversos artigos colaborou na elaboração da lei 20.584 de 2012 que institui a semana de conscientização sobre a alienação parental aqui no estado de Minas Gerais eu no início da nossa audiência eu registrei que fui procurada pelo doutor Murilo recentemente com algumas ponderações favoráveis inclusive à lei de alienação parental então ele estava também nos acompanhando remotamente precisou fazer uma reunião mas voltou a tempo e nós queremos também te ouvir doutor professor Murilo boa tarde deputada Ana Paula Esqueira pela oportunidade que está nos propiciando aqui meu nome é Murilo Andrade sou presidente de uma associação de proteção da criança e do adolescente de âmbito nacional e também atuamos em associações e grupos internacionais de proteção da criança e do adolescente bom eu entendo e acompanhei aqui grande parte do debate vi que o debate foi construído aí pela pela comissão com o viés da oitiva das mães e é justo a gente ouvir esse lado mas seria também prudente ouvir o outro lado ouvir o lado dos pais e se entendermos ainda de forma um pouco mais ampla as avós os avós os tios pessoas que também são vítimas do afastamento parental ouvi aqui também algumas manifestações que no meu entendimento com o viés equivocado eu acho que a lei da alienação parental ela não tem um viés sexista a lei não fala em mulher ou em fala em relação a homem a lei ela é genérica ela protege a criança e pouco eu ouvi aqui se falar na proteção da criança entendo que aqui a comissão de proteção da mulher a comissão mas a lei da alienação ela visa a proteção absoluta da criança no direito de conviver com seus pais mesmo que estejam separados a lei de fato é um avanço para a nossa sociedade desde que ela seja aplicada de forma correta e um ponto é interessante de se observar que todos os relatos a grande maioria dos relatos aqui nós esbarramos ou na má aplicação por advogados por psicólogos por assistentes sociais mas enfim pelo próprio judiciário a lei ela é estática ela tem que ser aplicada se há um equívoco ou se há alguns desvios da legislação ela deve ser avaliada e deve ser cobrado de quem não aplica a legislação ou se aplica de forma equivocada que responda por esses por esses excessos e por esses erros o que não podemos deputado é aceitar que uma lei de proteção da criança juntamente com a 13.431 de 2017 que estabelece o ato alienatório como um ato de violência psicológica contra a criança seja analisada de forma superficial num discurso meramente de revogação sem um estudo mais aprofundado quando se traz aqui dados empíricos de cada um é a vivência de cada pessoa é a percepção de cada pessoa mas isso deve ser analisado de forma mais aprofundada como que ocorreu uma uma eventual reversão de guarda quais foram as provas quais os motivos é muito fácil eu vir eu vir aqui com um discurso sem sem esclarecer ou sem demonstrar de forma efetiva olha houve uma liminar que reverteu a guarda tá mas com quais circunstâncias em qual momento do processo você teve direito ao contraditório não teve então isso tem que se avaliar então o discurso meramente superficial de que a lei da alienação é uma lei que cala mulheres é eu eu posso até é num esforço aqui entender o receio é de quem pratica os atos alienatórios e às vezes até busca essa revogação mas o que a gente não pode fazer é ou compreender é que uma lei que visa a manutenção da convivência dos filhos de pais separados é ser revogada sem um estudo mais aprofundado se a lei ela não é aplicada ela não pode ser revogada e faço um parênteses aqui é o nosso alguém disse aqui que o nosso país é um país extremamente violento aonde a taxa de feminicídio ela ela aumenta e ela e e mesmo com com as legislações de proteção da mulher ainda se há violência contra o gênero feminino mas mas não é por isso não é por isso que o índice de violência contra a mulher que não é diminuído a gente vai buscar a revogação de determinadas leis de proteção da mulher da mesma forma já terminando se as leis fossem o resultado de todo o aperfeiçoamento o código penal também deveria ser revogado porque nós temos um código penal e a violência o homicídio o assalto o estupro ele acontece e as pessoas são sancionadas por isso então não acho que é uma questão da lei da alienação se há desvirtuamentos deve ser apurado e quem desvirtua a lei deve ser punido agradeço imensamente o espaço que me foi dado apesar de exíguo mas eu acredito que a deputada imbuída no melhor interesse das crianças e dos adolescentes irá expandir esses debates para toda a sociedade mineira e de todo o país muito obrigado Obrigada professor Murilo pela pela presença pela manifestação a gente infelizmente nesse momento pandêmico a gente tem feito as audiências de forma remota com uma programação temporal maior do que o habitual então a gente precisa de mais tempo para registrar todas as presenças mas ainda assim o professor Murilo o senhor entrou em contato conosco recentemente a gente conseguiu oportunizar aqui porque é muito importante para a gente se fôssemos numa audiência tradicional aqui da casa legislativa estaríamos todos reunidos aqui nesse auditório e todos teriam inclusive direito a fala no final para as suas manifestações para as suas considerações e que a gente também inclui nos relatos da nossa audiência então quero muito agradecer a sua presença a explanação do seu ponto de vista e desse trabalho também que o senhor já desenvolve há mais de 10 anos em âmbito nacional eu quero também convidar agora a doutora Luciana Luciana Laudaris que é advogada também para sua consideração boa tarde a todas e a todos eu gostaria de agradecer inicialmente o convite da deputada Ana Paula Siqueira e também cumprimentar todas e todos que estão aqui participando dessa audiência pública essa é uma discussão muito cara para nós que atuamos na advocacia feminista e familiarista e que lutamos pela revogação da lei da alienação parental e de fato poder ampliar esse debate é muito significativo para nós então eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento em meu nome e também em nome do coletivo de advogadas feministas familiaristas do qual eu sou cofundadora e que também luta pela revogação da LAP e eu começo dizendo aqui a vocês que debate rico que debate de qualidade bem fundamentado científica e tecnicamente e eu queria ter tido essa oportunidade de vivenciar esses debates e participar de eventos assim durante a minha graduação e de ter ouvido também sobre a necessidade da revogação da lei de alienação parental na pós-graduação de direito das famílias e sucessões que eu fiz ou ao menos que eu tivesse tido durante esse período acesso aos argumentos favoráveis à revogação da LAP e o que ela vem fazendo há quase 11 anos com crianças com adolescentes e com suas mães mas eu não fui preparada para enxergar isso vocês também não foram como a grande maioria das pessoas nós não fomos enfim eu não tive pois se tivesse essa oportunidade eu já estaria lutando pela revogação da LAP há muito tempo e é justamente por isso que eu reafirmo aqui nesse espaço o quão importante é debater levar esse debate sobre a necessidade da revogação da LAP para as universidades para as pós-graduações e para eventos futuros e futuras advogadas juízes juízas defensoras e defensores públicos delegadas e delegados de polícia profissionais da psicologia da assistência social enfim nós precisamos entender as raízes dessa lei como ela foi criada se teve um amplo debate antes da sua promulgação quem foi o criador da tese que deu origem a essa síndrome que sequer tem um reconhecimento científico sequer tem um SID e o que constou no projeto de lei da LAP e concomitantemente a isso estudantes precisam ter acesso a discussões de gênero para que eles possam entender as assimetrias existentes entre homens e mulheres histórica e socialmente entendo que não há como nós pensarmos no direito especialmente o direito das famílias sem nós adentrarmos a essas questões especialmente porque nós sabemos que as mães ainda são as maiores detentoras das guardas de seus filhos e é sobre elas que recaem as acusações de alienação parental e eu vejo muitos profissionais se utilizando da LAP porque eles só enxergam essa lei como a única opção para coibir os abusos parentais e esses abusos parentais que podem acontecer nas relações familiares quando pai e mãe estão ali no exercício do poder familiar e nesses casos em que há excesso desse poder familiar desse exercício do poder familiar como por exemplo quando um pai ou uma mãe impede o convívio do filho com outro já existem mecanismos suficientes no nosso ordenamento jurídico para trabalhar e enfrentar essas situações a Constituição Federal o Código Civil o ECA todos os anteriores a LAP que é de 2010 eles já tem diversos dispositivos para tanto e que preservam principalmente as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito cuidando da sua proteção integral e de seus interesses superiores ao contrário da LAP que tira da criança que tira a criança na verdade do centro daquele debate do abuso parental que está ocorrendo naquela família o ECA por exemplo ele vai garantir quando existe esse abuso parental que medidas de proteção sejam direcionadas a essas crianças se houver esse abuso e também possibilita em diversas oportunidades que juízes e juízas por exemplo possam fazer encaminhamentos para tratamentos terapêuticos acompanhamento de equipe multidisciplinar de aplicação de alguma advertência mas a criança ela não é perdida de vista e as decisões elas não são tomadas para atender os interesses dos adultos em detrimento da própria criança existem diversos positivos o 17 o 18B o 18 o 101 o 129 o 130 o 157 do ECA o artigo 1584 parágrafo 4 do código civil ele também traz por exemplo a possibilidade de redução de prerrogativas atribuídas ao pai ou a mãe caso haja o descumprimento imotivado das cláusulas de uma guarda compartilhada por exemplo então nós já temos os mecanismos que a gente precisa e a questão central da LAPE hoje é que a sua utilização vem sendo feita por pais abusadores de crianças que acusam mães de alienadoras por terem denunciado um abuso narrado pela criança e abusos esses que como já dito aqui em sua maioria são muito difíceis de serem comprovados e nesse contexto essas mães elas estão perdendo a guarda dos seus filhos de forma arbitrária sem serem ouvidas juntamente com eles e estão sendo afastadas do convívio das crianças por decisões judiciais que estão entregando essas crianças aos seus algozes nós somos o único país a ter uma lei baseada na SAP e ela é sim uma resposta conservadora à lei Maria da Penha que vem para penalizar crianças e mães e é por isso que não é possível que nós continuemos a ter uma lei que anda na contramão de todo o sistema protetivo de crianças e adolescentes possibilitando a perpetuação do seu silenciamento e também de suas mães muito grata por hoje eu poder ser a voz de tantas crianças e de tantas mães nesse momento fico até emocionada me desculpe obrigada obrigada doutora doutora Luciana laudares pela pela sua colocação pelo seu ponto de vista análise e estudos curioso me chama atenção quando você coloca da necessidade da ampliação do conhecimento da lei pelos estudantes em diversas instâncias pelas quais a senhora passou então que possamos debater mais discutir mais com todos que estão envoltos a essa dinâmica da legislação hoje nós passamos aqui por todos os inscritos por todos os convidados que estiveram conosco aqui na mesa da audiência esse de fato como nós já apresentamos desde o início da nossa audiência é uma legislação que tem diversos olhares sobre ela posições positivas negativas contrárias a favor é uma legislação que inclusive está sendo debatida em âmbito federal porque é uma legislação federal a nossa audiência que se propôs a dar voz a ouvir as diversas opiniões sobre ela trazendo também um recorte específico do olhar das mulheres que se sentem violadas violentadas com a aplicação dessa lei com vários aspectos como foram aqui apresentados tem uma uma contribuição que eu quero ler aqui também acho que foi foi retirada aqui deixa eu ver se é assim achei aqui uma contribuição do Simval Simval Souza ele colocou que doutora Ana Paula gostaria de agradecer agora vejo o desenho de um debate muito obrigado não só pela fala do doutor Murilo Andrade mas por ter a oportunidade de ouvir as mães mesmo discordando da fala do magistrado que se mostrou parcial Simval nós que agradecemos a sua presença a sua escuta a sua manifestação como a de vários e várias pessoas que estão nos acompanhando a gente não foi possível fazer a leitura de todos os comentários aqui mas todos eles estarão conosco aqui compilados no material que nós vamos juntar aqui para essa audiência eu vou fazer agora passar a palavra para a doutora Isadora que nos pediu aqui mais alguns minutinhos e nós já vamos caminhar aqui para o encerramento da nossa audiência com a leitura de alguns requerimentos que foram apontados aqui no decorrer da nossa escuta doutora Isadora Obrigada doutora Ana Paula a minha fala é bem pontual no sentido de responder ao doutor Murilo as suas colocações porque sempre entendo que a LAP é um termo polêmico que desperta divergências a respeito da sua aplicação ou não mas toda vez que a gente se propõe a fazer um debate como esse interdisciplinar em que tem participantes de várias áreas trazendo dados científicos não cabe a manifestação no sentido dele de desconsiderar todas as manifestações anteriores que foram dadas apontando fontes e apontando dados seguros das suas manifestações ninguém aqui se manifestou em opiniões a não ser as mães que trouxeram as suas experiências pessoais e elas trouxeram dados concretos da aplicação da lei então só que a gente está aqui propondo um debate altamente técnico no sentido de mostrar instrumentos jurídicos inclusive que estão dissociados da finalidade que a lei alega ter e uma coisa é a opinião que cada um pode ter e numa democracia é justo que cada um tenha e expõe a sua e a outra são dados e também o fato de que a gente não pode desconsiderar que a partir do momento que a lei prevê como instrumento jurídico a inversão de ofício da guarda ela sim está dando essa possibilidade ainda que eventualmente um juiz ou outro uma promotora ou outra possa ter uma aplicação mais criteriosa da lei mas se a lei dá esse tipo de poder esse tipo de instrumento que traz essas consequências que já foram narradas o problema não tem como afastar a aplicação da lei da própria lei essa é a minha contribuição muito obrigada pelo espaço obrigada doutora Isadora eu quero aqui gente então agradecer a presença de todas e todos que contribuíram com a nossa audiência no dia de hoje nós vamos fazer a leitura vamos agora passar para aprovação de alguns requerimentos dando sequência aos trabalhos da comissão em defesa dos direitos da mulher eu quero agradecer muito a participação da doutora Ana Maria Bainer psicanalista de crianças e adolescentes e presidente da ONG Voz dos Anjos a doutora Valéria Fernandes promotora de justiça e coordenadora do núcleo de gênero do centro de apoio criminal doutora Daniele Baletato defensora pública da defensoria especializada na infância e juventude da defensoria pública do estado de Minas Gerais doutor Romano José juiz de direito auxiliar da presidência do tribunal de justiça de Santa Catarina doutora Luciana Laudares advogada doutor Carlos Eduardo Carmo Júnior advogado familiarista e professora universitária do estatuto da criança e do adolescente doutora Isadora Balen advogada especialista em direito de família e professora de direito na universidade mitotista centenário a Vanessa Amaral Lima fundadora e ativista do movimento infância livre de abuso aliás doutora Vanessa foi convidada mas não esteve conosco desculpa gente é a Daniela Siqueira Souza mãe vítima de alienação parental coordenadora do coletivo mães na luta e coordenadora regional da companhia todos contra a pedofilia pedofilia agradecer também a presença do Vitor Campos bacharel em serviço social e ex-conselheira em Belo Horizonte agradecer a Adriana Mendes presidente do coletivo mães na luta agradecer também a Renata Lopes Pereira Barbosa e também trouxe seu depoimento a mãe também Nayara Nery Gonçalves que compartilhou conosco aqui a sua triste vivência nem a partir da aplicação da lei a docente pesquisadora com pós-doutorado em psicologia e direitos humanos na Universidade Federal do Maranhão Artenira da Silva e Silva obrigada Artenira pela presença pela exposição e pela valorização da ciência tão necessária no nosso país precisa de tanto reconhecimento a senhora vem aqui representar a ciência nesse nosso debate a presença também do professor Murilo Andrade que é professora advogada criminalista especialista em crimes contra criança e adolescente pós-graduado pelo Centro Universitário de Belo Horizonte diretor da Comissão de Família da OAB Minas Gerais presidente da Associação Brasileira Criança Feliz agradecer também a presença da doutora Maria Cecília Pinta e Olifeira defensora pública e defensora especializada em defesa dos direitos da mulher em situação de violência em Belo Horizonte eu vou fazer a leitura de alguns dos requerimentos que nós tiramos aqui do encaminhamento da nossa reunião estamos aguardando para verificar o quórum da reunião para ver se a gente consegue aprová-los ainda hoje ou se a gente faz aprovação na próxima reunião peço a todos que aguardem só um minutinho que a gente está terminando a impressão dos requerimentos vamos suspender a audiência por alguns momentos Leninha passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos sobre a mesa os requerimentos de autoria da deputada Ana Paula Siqueira que são extratos da nossa audiência da tarde de hoje eu vou por serem requerimentos de minha autoria eu passo nesse momento a presidência da comissão em defesa dos direitos da mulher para a nossa vice-presidenta deputada Andréa de Jesus conduzir o processo de leitura e votação dos requerimentos requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira são requerimentos oriundos dessa audiência pública que seja encaminhado a frente parlamentar pela renovação da lei de ação parental lei 12.318 de 2010 da câmara dos deputados as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão que teve com finalidade debater a lei de ação parental que dispõe sobre alienação parental bem como o vídeo da audiência realizada para conhecimento que seja encaminhada ao gabinete da deputada federal iracema portela progressistas autora do projeto de lei 6.371 de 2019 que solicita a revogação da lei 12.318 que trata da temática alienação parental as notas taquigráficas dessa audiência que seja seja encaminhada ao gabinete do senado da república leila barros psb df relatora do pl 498 de 2018 as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a lei que dispõe sobre alienação parental seja encaminhada ao gabinete da ministra rosa weber do supremo tribunal federal relatora da ação direta de inconstitucionalidade 6.273 as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária que da comissão que teve como finalidade debater sobre alienação parental bem como o vídeo dessa audiência em votação dos requerimentos como vota deputada leninha voto sim presidenta como vota deputada Ana Paula Siqueira voto sim presidenta eu deputada Andréa voto sim aprovado requerimentos ainda da deputada Ana Paula Siqueira que seja realizado um ciclo de debate sobre políticas públicas para a periferia com a discussão de pautas relacionadas ao protagonismo da mulher no sustento de suas famílias a economia e o empreendedorismo nesses territórios a cultura mobilidade a segurança a saúde as oportunidades de educação e empregabilidade entre outras sobretudo considerando os impactos da pandemia para essa parcela da população que seja realizada debate público sobre os avanços e desafios dos 15 anos da lei 11.340 lei Maria da Penha em votação em votação isso aqui são outros você vai deixar aqui o mesmo eu vou colocar em votação os requerimentos em bloco então eu vou ler também nesse momento os requerimentos da deputada Leninha seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Maria de Fátima Viana 47 anos assassinada em Taiobeiras Minas Gerais requer ainda dada ciência dessa manifestação a Júlia Veloso coordenadora do Centro de Referência de Direitos Humanos Norte Minas na rua Jucá Prates 1100 Morinhos Montes Claros que seja realizada também da deputada Leninha seja realizada a audiência pública para debater o aumento dos casos de feminicídio e violência contra a mulher no norte e noroeste de Minas em votação os requerimentos como vota a deputada Leninha voto sim presidenta como vota a deputada Ana Paula Siqueira voto sim presidente eu deputada André voto sim aprovados os requerimentos devolvo a presidência a deputada Ana Paula Siqueira agradeço deputada André pela pela presença leitura dos requerimentos quero agradecer também novamente aos nossos participantes as nossas participantes da audiência registrar que essa reunião pode ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma ordem presença antes de finalizar eu queria só deixar um agradecimento eu quero agradecer presencialmente as solidariedades as solidariedades que eu tenho recebido quero agradecer a senhora que também se dispôs e está colocando o corpo para enfrentar toda a forma de machismo de racismo então toda a sua solidariedade nos dá força então quero agradecer aqui presencialmente mas também quero agradecer a senhora Maira defensora Maria Cecília que também durante a audiência eu percebi que também houve manifestações de solidariedade é extremamente importante a gente sensibilizar e essa sensibilidade das mulheres em acolher toda e qualquer mulher que sofra violência que tenta ser silenciada que tenta que qualquer tentativa de impedir que a gente exerça o nosso papel parlamentar que a gente tenha que a gente sofra qualquer tipo de censura numa casa democrática então agradeço a defessoria e agradeço aqui presencialmente as deputadas dessa casa e principalmente a deputada Ana Paula que está aqui se posicionando muito obrigada por nada deputada Andréia e de fato houveram ao longo aqui da nossa audiência manifestação nesse sentido e a gente tem sim que se posicionar porque é buscando também fortalecer todas as mulheres especialmente as que estão ocupando espaço de função pública na garantia do direito também do exercício da sua função essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento cumprida então a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares e dos convidados e das convidadas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todas e todos que nos acompanharam também pelos canais da TV Assembleia e da TV Assembleia Obrigado.